Autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde. Damos início neste momento a abertura do ciclo de debates sobre qualidade legislativa. Informamos a todos que este evento está sendo transmitido em tempo real pelo portal eDemocracia, possibilitando também a participação dos internautas. Já prevendo que este ambiente ficará pequeno, tamanha importância deste ato, está sendo também ampliado em imagem e som no plenário 4 desta casa. Convidamos para compor a mesa de abertura o excelentíssimo senhor, coordenador do grupo de trabalho de participação popular da Câmara dos Deputados, deputado Paulo Pimenta. O excelentíssimo senhor, deputado Osmar Serralho. O senhor secretário-geral da mesa diretora da Câmara dos Deputados, Sérgio Sampaio Contreras de Almeida. O senhor diretor do departamento de comissões da Câmara dos Deputados, Luiz Antônio Souza Daíra. O senhor chefe de gabinete da diretoria-geral da Câmara dos Deputados, Paulo Antônio Lima Costa, representando neste ato, o senhor diretor-geral da Câmara dos Deputados, Rogério Ventura Teixeira. Senhoras e senhores, o primeiro encontro deste ciclo, realizado na tarde de hoje, vai debater as condições políticas e administrativas da Câmara dos Deputados para a construção de um programa de qualidade legislativa. Na discussão, será utilizado como referência o Sistema de Qualidade Legislativa da Inglaterra, com foco em seu modelo de avaliação do impacto legislativo, um dos mais referenciados do mundo. Para uso da palavra neste momento, inicialmente, o excelentíssimo senhor, deputado Paulo Pimenta. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Deputado Osmar Serraglio, doutor Sérgio Sampaio, nosso doutor Luiz Antônio, nosso diretor do Departamento de Comissões, o senhor Paulo Lima, representando o doutor Rogério. Primeiro, quero tomar a liberdade aqui, na pessoa do Cristiano, saudar a todos os servidores e servidoras da casa que estão empenhados nessa iniciativa. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que eu achei que era um evento mais informal. comentava agora com o deputado Osmar Serraglio, que nós viemos preparado para uma pequena conversa, e não uma atividade dessa magnitude. Evidente que isso aumenta e muito a nossa responsabilidade, mas, por outro lado, revela o interesse e a disposição da casa em poder fazer uma reflexão e um debate sobre um tema como esse. Eu tive a oportunidade de, nesses últimos meses, presidir um grupo de trabalho constituído pelo presidente Marco Maia. É um grupo de trabalho todo ele formado por servidores da casa. E, mais uma vez, tive a oportunidade, nesse contato mais próximo, de conhecer um pouco melhor o funcionamento da casa, algumas das suas estruturas, e, naturalmente, reafirmei a minha convicção acerca da qualidade da equipe de servidores e servidoras que o Poder Legislativo tem. Qualidade que, do meu ponto de vista, muitas vezes, não é percebida de maneira tão nítida pela população. Muitas vezes, a pauta política e a maneira como os meios de comunicação e a sociedade enxergam o Parlamento, do meu ponto de vista, dificultam esta leitura e esse conhecimento da sociedade acerca daquilo que aqui é desenvolvido. Só para os senhores e as senhoras terem uma ideia, há poucos dias eu e o Cristiano tivemos numa audiência com o ministro Jorge Reich, da Advocacia-Geral da União, porque nós observamos na imprensa que a presidente Dilma estava indo a Nova Iorque, deputada dos Marcerrago, para, junto com o presidente Barack Obama, coordenarem um fórum de países do mundo inteiro que vão aprofundar debates, discussões e implementações de políticas que dizem respeito à questão de dados abertos, da transparência da administração pública. E, naquela oportunidade, levamos um relatório bastante sintético para o advogado-geral da União, pontuando algumas coisas que já existem em algumas iniciativas que estão em curso dentro da Câmara. O papel da TV Câmara, a questão da TV digital, o esforço de integração das mídias de comunicação da Casa, a experiência do E-Democracia, o trabalho que foi desenvolvido agora mais recentemente de compilação e o banco de arquivos da nossa Casa, coordenado especialmente pelo pessoal da área da taquigrafia, e um conjunto de outras informações, a qualidade e as facilidades do nosso portal, os diferentes canais de comunicação que existem na sociedade para com a nossa Casa, as facilidades de informações que o cidadão pode obter a respeito da Casa e do processo legislativo através dos nossos sites, e nós percebemos que o advogado-geral da União não conhecia aquilo, e mais do que isso. Ele nos disse, olha, nós estamos conversando muito tarde e não tem mais como nós incluirmos na pauta desta visita da Presidente à Nova Iorque, à ONU, a questão do legislativo. Mas eu posso assegurar os senhores, em primeiro lugar, dificilmente nós vamos encontrar no mundo um Parlamento que tenha desenvolvido mecanismos e ferramentas de transparência, de qualidade, do ponto de vista do seu trabalho, como a experiência do Parlamento brasileiro. E mais do que isso, estas ideias que aqui estão sendo trabalhadas são ideias inovadoras e pioneiras, que com certeza serão referência para quando esse debate sobre dados abertos de transparência sair do âmbito do Poder Executivo e vier para o âmbito do Poder Legislativo. Eu acho que isto é, de fato, uma realidade. Eu acho que o Poder Legislativo, ele tem uma característica muito particular, doutor Sérgio Sampaio, porque quando se discute transparência, qualidade, muitas vezes esse debate, essa reflexão, ele tem como foco principal, a ideia da gestão, do cuidado com as finanças, da transparência da gestão, das políticas relativas à questão de pessoal. Mais ou menos esse é o debate que se faz, sobre a questão da qualidade da gestão, da transparência. Só que nós temos uma questão que ninguém tem. Quer dizer, atividade fim do Poder Legislativo, por mais que estas questões estão presentes aqui no nosso dia a dia, as finanças, o salário, as verbas de gabinete, tudo isso que muitas vezes a imprensa quer saber e que acaba envolvendo grande parte da atividade de apoio da Casa, a atividade fim do Parlamento é legisla. E exatamente esta é a diferença do Poder Legislativo com relação aos demais poderes e demais espaços da administração pública. E nós, se fizermos uma análise mais criteriosa, vamos ver do meu ponto de vista que muitas vezes nós não conseguimos, e aí, não por responsabilidade dos servidores, mas não conseguimos ter um nível de excelência do ponto de vista da nossa atividade legislativa como temos em outros setores. Primeiro lugar, porque temos uma relação hipertrofiada com o Poder Executivo que praticamente tem o monopólio da capacidade de legislar. Segundo, esta lógica de legislar basicamente a partir de medidas provisórias, ela é extremamente perversa porque ela se mostrou um caminho fácil, um atalho ágil para que eu possa incluir temas, muitas vezes não parecer um plenário oral que não foi discutido em nenhuma comissão e que acaba tendo uma relevância, uma preponderância do ponto de vista da sua análise com relação a projetos que estão há anos cumprindo aquele rito normal da análise das comissões, dos pareceres, do trabalho dos consultores. Eu mesmo, numa oportunidade, no primeiro legislatura, era relator de uma medida provisória, acho que era 110 sobre o concurso da Polícia Federal e eu acho que naquelas 48 horas que antecederam a votação, deputado Osmar Serrati, eu me lembro que eu incluí um concurso da Agência Nacional do Cinema, prorroguei, acho que eu fiz umas 10 coisas naquela medida provisória, 110, que era a medida provisória e aí fica claro que muitas vezes, de fato, esse é o caminho mais curto, mais fácil, mais ágil para que eu possa fazer alguma alteração legislativa do que todo aquele rito normal da tramitação. Portanto, a oportunidade de nós termos um debate aprofundado do ponto de vista desta questão que é a qualidade legislativa, o papel da casa, como é que nós podemos construir uma agenda legislativa do ponto de vista diferente da nossa relação com a sociedade, me parece uma tarefa extraordinariamente importante do ponto de vista do que ela representa e do que ela pode significar do ponto de vista inclusive cultural da mudança da nossa relação com a sociedade. Quero concluir, já falei mais do que eu queria, mas duas questões. Cada vez mais a gente observa que com as mudanças que as novas tecnologias têm proporcionado e oferecido, existem novos atores e novos sujeitos que atuam na sociedade e outras relações de poder que estabelecem a capacidade de mudar posturas e comportamentos, às vezes, não necessariamente através de uma mudança legislativa. Eu estava pensando quando o Cristiano conversou comigo sobre como é difícil às vezes a gente conseguir medir o alcance, a qualidade de uma lei, de uma iniciativa legislativa até que ponto ela... Existem coisas pequenas, coisas simples que às vezes tu consegue mensurar. Eu fiquei pensando qual é um exemplo que a gente poderia pegar assim de uma mudança legislativa, de uma norma, às vezes não é uma lei, mas uma norma jurídica que mudou uma postura, um comportamento na sociedade e trouxe um benefício. Fiquei pensando e lembrei do uso de cinto de segurança. Até muitos anos atrás eu era uma pessoa que não usava cinto de segurança, acho que quase ninguém usava. E a partir de uma norma jurídica, a partir de uma ação concreta do Estado que determinou que era obrigatório, nós mudamos o nosso comportamento e a nossa cultura com relação a isso. E certamente esse procedimento levou a que nós tivéssemos uma redução muito significativa no Brasil do número de mortes, de gastos com SUS, assim por diante. Já com relação ao uso de cinto de segurança do banco de trás não houve a mesma coisa. mas é um exemplo simples, talvez, de uma norma jurídica, mas que através da sua aprovação, a partir do momento que ela foi colocada em vigor, ela representou uma mudança de comportamento e mudou uma postura da sociedade. mas, vejam os senhores e as senhoras, o imenso debate que houve no Brasil de uma coisa que incomodava todo mundo que era a questão da portabilidade numérica do celular. A possibilidade da pessoa poder trocar de operadora sem perder o seu número. Não precisou existir lei nem norma. Por quê? Porque através de um imenso movimento organizado dentro das redes sociais e de uma mobilização de usuários lutando pela defesa do consumidor, por uma questão de mercado e de interesse comercial, as operadoras se viram obrigadas a alterar uma conduta e abrir a possibilidade de alteração de uma regra que talvez pelo processo legislativo quanto tempo levaria se tivesse que passar pela Anatel, pela NEO, pelas comissões, mas em poucos meses um amplo e organizado movimento através das redes sociais dos consumidores alterou rapidamente uma regra e um comportamento com imensa repercussão na vida de tanta gente sem a nossa intervenência sem a participação no poder legislativo. O que, do meu ponto de vista, é revelador, é sintomático e é possível que, a exemplo do que está acontecendo hoje na Espanha e em outros países, se nós não nos atentarmos para criarmos mecanismos cada vez mais eficientes, efetivos, de relação do poder legislativo com a sociedade, nós podemos passar por um processo crescente de corrosão da nossa credibilidade e da nossa aceitação do ponto de vista público enquanto democracia representativa com autoridade para representar o cidadão na luta pelos seus direitos e da definição das regras de convívio social. E eu cito dois outros exemplos para concluir. Vejam, senhores e senhoras, nós temos aí o projeto de lei de iniciativa popular, que alguns aqui já viram falar muitas vezes sobre isso. Quer dizer, ele está lá na Constituição de 1988, na época, foi saudado como um grande avanço a oportunidade e a possibilidade do cidadão através do projeto de lei de iniciativa popular, leis islam. Quando nós vamos para a letra fria da coisa, nós vamos nos dar por conta que nunca tramitou nenhum projeto de iniciativa popular no Brasil. Que nós tivemos que criar um mecanismo aqui interno de alguém assinar, porque se fosse cumprir aquilo que a Constituição falava, de um por cento, não é que você conferia aqui alguém a saber de fato que aquela assinatura que está naquele papel confere com aquele número da carteira de identidade. Então era mais fácil um deputado assinar e tramitar mas com a grife de ter sido um projeto de lei de iniciativa popular. Um direito importante com enorme repercussão mas que nunca se realizou. Aí nós aqui da Câmara aprovamos a oportunidade dentro do Poder Judiciário o cidadão poder peticionar sete dias por semana 24 horas por dia através da internet. Nós criamos um mecanismo que permite ao cidadão fazer a sua declaração de pôr terreno pela internet. Nós permitimos que o cidadão possa movimentar sua conta bancária e achamos isso normal pela internet mas até hoje não conseguimos criar um mecanismo para que o cidadão possa participar do processo legislativo. Um ato jurídico muito mais singelo que seria o cidadão manifestar o apoio a um projeto de lei não é possível que isso seja um ato jurídico mais complexo do que a declaração de pôr terreno. então nós ainda estamos com o mecanismo de participação popular na Cursão 88 ou criamos um serviço de 0800 da casa que aos olhos da opinião pública parece um grande avanço e no ano passado parece que tivemos quase 800 mil assinaturas ligações e dessas 800 mil ligações quase 600 mil pessoas ligaram para cá pedindo que o mesmo projeto fosse colocado em votação o projeto que acaba com a tarifa básica da telefonia fixa e eu pergunto aos senhores e senhoras de que adiantou se as pessoas terem ligado para cá qual é a repercussão do ponto de vista legislativo na vida do parlamento que 600 mil pessoas tenham ligado para cá através de um serviço que nós criamos e tenham dito nós queremos que seja priorizado o projeto de lei que acaba com a tarifa básica da telefonia fixa nenhuma nenhuma repercussão então existe alguma coisa que precisa ser corrigida do ponto de vista dessa relação e desse mecanismo que nós criamos para aquilo que nós queremos que seja a atividade principal do poder legislativo que é a participação do cidadão na elaboração da lei da norma do poder de legislar que é a atividade que nos diferencia das demais funções e dos demais poderes por isso me desculpando por ter falado um pouquinho demais mas eu ia participar de uma mesa e não vou participar depois então eu me aproveitei um pouquinho dessa oportunidade saudar e cumprimentar vocês porque eu acho que nós temos todas as condições de aprofundar esse trabalho aqui dentro da casa e cada vez mais nos consolidar como pioneiros dentro do Brasil e fora do Brasil como modelo de parlamento especialmente pela qualidade por esse time fantástico de servidores e servidoras que a nossa casa tem um abraço para vocês e muito obrigado pela atenção de todos tem a palavra nesse momento o serentíssimo senhor deputado Osmar Serrário agora sim me surpreenderam porque eu imaginei que eu fosse falar depois que apresentassem a legística eu não sei se eu falo sobre legística ou se eu faço apenas a introdução apenas a introdução então tá bom quero dizer que é uma alegria muito grande e me sinto apequenado porque eu conheço a gente frequenta aqui a consultoria os funcionários a gente sabe o nível de vocês e ainda que eu seja professor de universidade eu nunca tive alunos assim qualificados que me permitissem de alguma forma me sentir a cavaleiro para poder de alguma maneira surpreender vocês eu acho que o que eu irei trazer certamente será do conhecimento se não de todos porque depende muito de cada setor de onde trabalha de cada segmento acima de tudo do conhecimento em que vocês atuam mas de qualquer modo eu tenho convicção pelo que eu já ouvi do Paulo pelo que eu soube da que vai apresentar sobre a experiência na Inglaterra que nós iremos sair daqui enriquecidos no nosso conhecimento e é em busca disso que eu vim quando eu fui o primeiro secretário eu de alguma forma eu introduzi essa discussão em torno da legística que é uma palavra que no país praticamente não se aborda não se vê você vai constatar por exemplo em Portugal existe até o curso de legística existe pós-graduação em legística os parlamentos do primeiro mundo tem mecanismos que são tradução da aplicação dessa ciência da legística e aqui o que nós percebemos é que por mais esforçado que seja o parlamentar ele vive num um verdadeiro manicômio para usar a expressão do Alfredo Augusto Becker para quem estudaria tributário manicômio tributário isso aqui é um manicômio legislativo por mais que nós queiramos por mais que nós atuemos que nos esforcemos e demos a nossa contribuição ela de fato nunca atinge a eficácia segundo nós gostaríamos que fosse sobre modo porque e vocês testemunham isso a população não percebe a qualidade dos parlamentares que nós temos e dos consultores dos funcionários que nós temos então sempre chamam a atenção e a opinião pública termina tendo mais contato com isso em relação às nossas mazelas aos nossos equívocos aos nossos erros mas eu sempre insisti por exemplo se você entrar numa comissão de educação quem está ali sentado são ex-reitores professores universitários ministros da educação ex-ministros da educação secretários de educação secretários municipais há uma potencialidade enorme para uma produção qualificada e nós percebemos que ao final acontece aquilo que o Paulo inclusive fez referência a surpresa do plenário em que anos de aprofundamento na matéria são postos de lado rasgados e substituídos por alguma promoção de alguém que eventualmente tem alguma evidência ou enfim alguma força de convencimento às vezes até desconhecida e que traduzimos isso numa norma numa lei a legística o que ela pretende é exatamente fazer com que nós não sejamos interpretados pela sociedade como um forno de produção de pães há quem produza alimentos há quem produza veículos nós produzimos aqui normas jurídicas que partem do suposto que está lá na teoria geral do direito está na lei de introdução ao código civil famosa ignorância legis nem nem excusa ninguém pode dizer que a ignorância da lei desculpa mas vocês são consultores jurídicos eu tenho certeza que eu pego uma norma aqui eu desconheço essa norma aqui por causa dessa parafernália essa proliferação exagerada de normas da qual nós precisamos fugir e a primeira coisa é convencer a opinião pública que quanto menos leis nós aprovarmos mais eficientes nós estamos sendo é difícil isso ah, nessa semana não aprovaram nenhuma lei oxe, o congresso não trabalhou não é por aí enfim, foi apenas um ano passando e eu quero consioso para ver a nossa palestrante para depois nós juntos debatermos e acrescentarmos alguma coisa que eventualmente possamos traduzir aí para para os ilustres presentes que eu tenho certeza como eu disse serão aquinhoados com um acréscimo sobremodo porque não é normal na nossa leitura matéria de legística apenas eu vi uma vez a Assembleia Legislativa de Minas Gerais que realmente se dedicou aprofundou e produziu um material muito bom mas não sei se ele traduziu também se concretizou na praticidade um bom trabalho para nós todos Com a palavra neste momento o senhor secretário-geral da mesa diretora da Câmara dos Deputados Sérgio Zampaio Contreras de Almeida Excelentíssimo senhor deputado Paulo Pimenta Excelentíssimo senhor deputado Osmar Serraglio colegas da Câmara que integra a mesa Luiz Antônio diretor do departamento de comissões o Paulo representando nosso diretor-geral Rogério colegas servidores senhoras e senhores eu em primeiro lugar devo dizer que também me surpreendi com o comparecimento maciço de servidores de colaboradores do processo legislativo de pessoas que interagem com a casa mas o que demonstra estarmos todos sensíveis a essa temática que sem dúvida alguma é de grande importância para a Câmara dos Deputados assim como para todos os parlamentos eu gostaria de emprestar assim a nossa capacidade de mobilização a essa causa porque ainda estou sobre o impacto assim do de ter me defrontado com uma realidade um pouco mais dura do que eu imaginava sobre o que é exatamente o processo de elaboração legislativa no Brasil eu iniciei minha vida aqui na Câmara dos Deputados no Departamento de Comissões houve aí o interregno de 10 anos em que fui para a administração mas agora voltei voltei ali no olho do furacão no plenário de onde podemos observar como se dá esse processo de fato é um processo permitam-me dizer assim caótico que só não resulta em problemas maiores eu acho que por causa da qualidade desses operadores o deputado Osmar Serrago mencionou quando se entra aqui numa comissão você nota a presença de pessoas parlamentares extremamente capacitados em todas as áreas nós temos aqui bons parlamentares pessoas que conhecem o tema com o o apoio de servidores também muito bem qualificados isso eu acho que faz com que amenizemos um pouco aquilo que era para ser pior ainda porque o processo realmente é um processo que nos assusta de fato há uma decisão política de se remeter uma legislação ao plenário de última hora aquilo é trabalhado nós sabemos que inserções são feitas até o último minuto sem que saibamos qual o impacto exatamente dessas inserções como é que isso se compatibiliza com o nosso ordenamento jurídico quais os possíveis impactos então assusta e eu ainda sob o impacto disso tudo eu devo dizer que a gente deve sim reunir esforços eu queria aqui me somar deputado Paulo Pimenta e deputado Osmar Serrago são pessoas que se importam com essa temática aqui na casa e que estão liderando portanto esse esforço da busca do aperfeiçoamento do processo de elaboração legislativa então eu me sinto assim obrigado a colaborar acho que nós já fizemos muito é claro se nós nos compararmos eu sou um otimista se nós nos compararmos ao que vivenciávamos há cerca de 10 12 anos eu sempre menciono isso a situação ainda era muito pior é um cidadão que queria ter acesso acompanhar contribuir com uma determinada proposição ele não tinha acesso a não ser que ele viesse a câmara buscar em meio físico em papel em avulso no projeto e aí sim poderia quem sabe pensar de alguma maneira em trabalhar quem texto ou contribuir eu sempre dou exemplo mas é porque esse cara foi emblemático eu me lembro do cidadão de Manaus que tinha feito um doutorado em arquitetura e estava aqui em discussão o estatuto das cidades e ele falou olha eu estudei minha vida inteira eu queria contribuir com essa temática ele me ligava de lá e eu dizia olha é público eu falava é mas o senhor pode vir aqui pegar o avulso e ele dizia mas como eu estou em Manaus e aquela confusão então a pessoa não tinha acesso hoje a gente venceu essa etapa eu sempre digo nós disponibilizamos informações como eu acho que nenhum outro parlamento do mundo disponibiliza eu me lembro que há uns 4 anos 5 eu tive a oportunidade de estar na Suíça onde fiz uma exposição para mais de 130 países dizendo que nós disponibilizávamos de informação e simplesmente muitos dos diretores gerais secretários gerais que lá estavam não acreditavam até eu me lembro a secretária geral da Inglaterra eu não me lembro se o título a designação do cargo é essa mas como vocês vocês estão desnudando o parlamento o parlamentar como é que vocês ousam disponibilizar tanta informação assim de fato eu acho que isso é algo que nós buscamos fazer no dia a dia mas não podemos nos contentar com isso eu há pouco dizia isso olha nós agora a partir daí temos que fazer muito mais primeiro temos que permitir que a partir dessas informações aqueles que queiram interagir que se interessam os diversos segmentos da sociedade que queiram interagir com o parlamento tenham instrumentos para fazê-lo está nas nossas mãos esse grande desafio como é que nós podemos de fato auscultar a sociedade e fazer com que ela diga o que que ela realmente imagina espera do parlamento então está em nossas mãos esse grande desafio nós temos eu acho que contribuir com a elaboração com o aperfeiçoamento do processo legislativo a nossa primeira vice-presidente ontem mencionou que encaminhou a todos os parlamentares um questionário fazendo indagações sobre o processo legislativo como é que se poderia aperfeiçoar esse processo eu noto que já há uma preocupação de muitos parlamentares e aquilo que nós dizemos não é não é quantidade ainda que sejamos tentados pela mídia pela forma como a mídia nos cobra né produção em série se um deputado aprovou tantas leis se apresentou tantos projetos mas a gente tem que dizer que não é assim e buscar o nosso próprio caminho não é razoável a gente começar uma legislatura como estamos agora no mês de outubro iniciando o mês de outubro com mais de 15 mil proposições tramitando onde um parlamentar que chega carregando ali sonhos de fazer diferença na sociedade compromissos de olha eu vou legislar nesse sentido chega aqui e se vê inviabilizado ele fala meu projeto vai ser mais um no meio desses 15 mil vai ficar boiando nesse oceano não vai dar em nada essa desilusão que muito rapidamente a gente percebe nos parlamentares então a gente tem que ser capaz de produzir um sistema mais razoável que permita realmente enfrentarmos assim os problemas que nos são colocados no dia a dia os problemas que o nosso país precisa enfrentar saber se a abordagem daquela problemática de fato é a melhor ter um estudo prévio para saber quais as possíveis abordagens daquele problema e depois fazer o acompanhamento saber se a solução legislativa deu certo ou não então são medidas já adotadas em alguns parlamentos e que nós estamos aqui hoje nesse esforço inicial que conta com apoio de diversos seguidores da casa eu toda vez que busco nominar aquelas pessoas envolvidas eu sempre invariavelmente esqueço os mais importantes mas eu queria então também na pessoa do Cristiano que sei que tem sido assim um grande batalhador nesse sentido cumprimentar a todos e aqui na pessoa dos nossos parlamentares Paulo Pimenta e Osmar Serrago também cumprimentar os deputados que veem a importância dessa nossa missão que se inicia então vamos à obra também não quero me alongar muito para podermos ouvir aqui o que a nossa colega Cíntia vai nos trazer encerrando a parte de pronunciamentos tem a palavra o senhor diretor do departamento de comissões da câmara dos deputados Luiz Antônio Souza da Ilha excelentíssimo senhor deputado Paulo Pimenta excelentíssimo senhor deputado Osmar Ferralho nome de quem eu cumprimento todos os parlamentares são muitos que estão envolvidos aí nesse processo de aperfeiçoamento da nossa instituição com olhar na qualidade legislativa senhor secretário geral da mesa doutor Sérgio Paulo nosso colega aí representando aqui nosso diretor geral senhoras e senhores o momento hoje talvez seja um momento muito interessante para a gente primeiro passar a vista por sobre os últimos anos até para que a gente possa entender bem onde nós estamos hoje porque esse tema hoje é tão importante para a sociedade brasileira se de um lado o mundo mudou deputado Paulo falava da da explosão das redes sociais né dessa desse sentimento cada vez mais explícito da população com relação às coisas em tempo real né a nossa casa também mudou né ao longo dos últimos anos e eu não me surpreendo pelo número de pessoas que está aqui hoje não deputado Paulo porque na verdade todo mundo que está aqui de certa forma participou desse processo ao longo dos últimos anos né nas diversas áreas nos diversos segmentos todos os colegas aqui participaram desse movimento de dar uma resposta a essa nossa sociedade no sentido de fazer uma instituição melhor uma instituição que levasse ao cidadão lá fora a informação que ele precisava né desse uma resposta aos anseios que a sociedade clamava aqui nessa casa é essa 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 conjunção das duas coisas né um cenário externo que se modernizou que deixou de ser vamos dizer assim polo passivo nessa nessa questão e passou a ser muito mais participantes né o senhor tem coordenado o grupo de trabalho de participação popular a gente vê isso claramente né por diversas formas Cristiano o E-Democracia hoje é uma realidade é muito forte dentro da Câmara dos Deputados é e a casa do outro lado procurando dar as suas as suas respostas né nas diversas áreas né hoje a gente conversando um pouco eu acho que o momento não podia ser melhor o momento não podia ser mais propício pra gente falar e adensar o conceito de qualidade legislativa aqui na casa qualidade legislativa quando conversávamos no início dessa legislatura a gente via uma coisa que não não pegava somente o processo de elaboração das leis ela nascia lá na manifestação originária da população com seus anseios com as suas necessidades deputado Paulo falava do projeto de fim da tarifa básica da telefonia fixa é um clamor popular esse clamor se repete talvez ao longo dos últimos anos deputado Paulo deputado Osmar é é o recordista de solicitação aqui na casa e cada vez mais e cada vez por mais meios a população brasileira começou a se manifestar e colocar seus anseios aqui então não dá pra pensar num processo de qualidade legislativa que não comece lá onde ele de fato tem que começar né é o nosso conceito então de qualidade legislativa esse aqui é o primeiro é o primeiro debate nós vamos procurar aí o Cristiano está organizando uma série de debates que vão focar exatamente todos esses aspectos que tem a ver com a qualidade legislativa a questão da participação popular sim né a questão da da melhor elaboração das leis claro quantos de vocês aqui não trabalham com isso né a questão da da eficácia da lei evidente né a questão do do bem divulgar tudo que a casa faz com relação a cada um dos projetos né nós estamos esse ano aí a maior parte dos senhores já sabe nós estamos com um projeto de proposição eletrônica que é um projeto que já é uma realidade que junta não só mais o texto frio da proposição o texto do projeto de lei né não só mais o conjunto de pareceres ou de emendas que acompanham a vida do fazimento dessa lei mas também uma série de outras informações que são fundamentais para a população né eu fico vendo assim às vezes a gente pega um texto de lei eu fui consultor eu sou consultor legislativo né só que eu fui o Luiz Henrique não vai me deixar voltar quando eu precisar voltar eu sou consultor legislativo e às vezes eu pegava um texto de lei e falava gente é como é que a população vai entender isso aqui né então o conceito de proposição eletrônica é só um dos elementos nós temos uma variedade enorme ele traz junto do texto da lei junto dos pareceres junto das emendas também tudo que se refere àquela lei das perguntas mas por exemplo cada um dos pronunciamentos dos senhores parlamentares acerca daquela lei Cássia com um esforço enorme lá no departamento da tecografia tem feito a indexação desses textos e hoje o cidadão quando entra numa proposição ele já pode já vai começar a poder enxergar e acompanhar cada um dos discursos que se refere àquele projeto ou seja ali ele tem a história viva da criação da lei né ao mesmo tempo nossa turma aqui da SECOM aí tão tão batalhadora vai estar junto do projeto do de lei todo todo o material elaborado pela Secretaria de Comunicação da Casa a respeito daquele projeto então vão estar ali as entrevistas vão estar os artigos vão estar os programas que foram feitos e tal da mesma forma Luiz todos os estudos que foram feitos na consultoria legislativa todas as notas que possam ser divulgadas a respeito daquela daquele projeto de lei né nós estamos iniciando um departamento de comissões um esforço grande também para que toda a tramitação discussão e votação da proposição nos plenários de comissão e depois também no plenário de Silmaranjo possa estar junto então quer dizer a pessoa vai puxar a proposição vai ter lá o texto da proposição evidentemente as emendas os pareceres e vai ter esse conjunto de informações vai ter o áudio e o vídeo da discussão e da votação de cada uma dessas proposições evidentemente isso daí é um instrumento fortíssimo de cidadania né é um instrumento que vai permitir com que as nossas leis possam ser mais entendidas mais aplicadas mais realizadas naquilo que a vontade do legislador representante do povo fez né é isso que a gente espera esse é um dos projetos gente a gente tem aqui uma mais de duas ou três dezenas de projetos mas para mostrar que hoje nós caminhamos né e aqui eu citei vários serviços da casa e tal nós caminhamos no sentido de convergir para de fato podermos fazer um trabalho de qualidade legislativa né e é isso que a gente está se debruçando hoje a gente quer abarcar desde a participação do cidadão manifestada na origem manifestada no debate por isso aqui quando o presidente Marco Maia falava deputado Paulo que a participação popular ela tem que ser feita aqui dentro no debate o espaço talvez melhor para que isso possa ser feito seja aqui nas comissões é onde os parlamentares deputados tem um espaço maior nesse contato nesse debate ainda talvez esse ano a gente possa surpreender os senhores com os equipamentos de comissão da pauta eletrônica poderem ter um chat poderem ter um chat para que as pessoas possam colocar ao longo do debate as suas contribuições né e aí a gente amplia os horizontes a gente faz com que o processo seja mais rico então voltava o conceito de qualidade ele abarca isso tudo a gente quer chegar aqui também a ter a qualidade do processo que as leis sejam melhores sejam mais saiam com menos erros né sejam mais bem elaboradas e tal mas que principalmente atinjam de fato o objetivo a que se propõe né para que isso até para que a gente possa nesse trabalho de avaliação legislativa realimentar o processo né olha fizemos uma lei para isso isso foi atingido em que proporção em que dimensão isso foi atingido o que que faltou o que 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 saia errado né é antes de de entrar aqui a uma repórter da da rádio câmara me falava Luiz olha nós aprovamos uma uma lei do refis e o pessoal só paga a primeira parcela não paga as outras ora se a gente tivesse um sistema de avaliação bom bem implantado né essas questões podiam ser objetivamente dimensionadas e trazidas para que nas próximas leis de refis a gente corrigisse esse problema né tivesse uma solução e o país fosse um pouco melhor então gente é um esforço grande é um esforço que se inicia mas ele é resultado de um processo que a gente já vem caminhando nessa casa né eu acho que o país hoje nos exige isso e a gente está pronto para responder né esse aqui é o primeiro debate né nós vamos tratar um pouquinho da questão da avaliação legislativa mas eu acho muito importante a gente continuar fazer e aprofundar os diversas diversas faces aí dessa questão da qualidade legislativa para que a gente possa de fato criar um sistema que venha atender as necessidades e o anseio desse país muito obrigado ao desfazermos neste momento a mesa de abertura convidamos o senhor deputado Osmar Serralho a permanecer na mesa para a continuidade dos trabalhos para mediar e dar segmento ao debate desta tarde nós convidamos também a mesa o senhor Cristiano Ferri coordenador do grupo de pesquisa em extensão em legisla da Câmara dos Deputados voltamos a lembrar a todos que este evento está sendo transmitido em tempo real pelo portal eDemocracia possibilitando também a participação dos internautas e aqueles colegas que aqui estão de pé no plenário 4 existe a exibição de todo um dispositivo para exibir todo o conteúdo desse ato então os colegas podem ficar à vontade um bom evento a todos a partir deste momento coordeno os trabalhos do senhor Cristiano Ferri que é coordenador do grupo de pesquisa e extensão energística da Câmara e que vai mediar e dar seguimento ao debate muito boa tarde a todos que responsabilidade hein a gente não imaginava embora o Luiz Antônio imaginava a gente não imaginava que muita gente ia poder ver aqui hoje e continuar contribuindo para a discussão sobre qualidade legislativa queria fazer uma saudação ao deputado Osmar Serraga ao deputado Paulo Pimenta que já foi a gente sabe que a quinta-feira da tarde é um momento muito difícil de trânsito para os estados para trabalhar com as bases e o deputado Osmar Serraga se prontificou o deputado Paulo Pimenta a ficar aqui e discutir desenvolvimento institucional queria lembrar que esse debate está sendo transmitido pela internet dentro dessa perspectiva de abertura que nós estamos vivendo de que as pessoas querem conhecer mais a fundo o legislativo brasileiro e também de que essas pessoas podem contribuir para o que hoje todo mundo está chamando de inteligência coletiva de que também nós podemos receber contribuições das pessoas para resolver esses problemas e essas questões relativas à qualidade legislativa eu queria também dizer que a ideia é que hoje é o começo de um trabalho queremos valorizar aqui o debate e tentar reduzir um pouco o nível de formalidade muita gente falou olha eu vou poder participar mesmo você disse que sim Cristiano mas vai ter lá o deputado Osmar Serragno eu fico meio aveixado de participar com o deputado na mesa mas o deputado é um trabalhador como qualquer outro preocupado com essas questões e a gente quer que todo mundo sinta vontade de contribuir para essa discussão e quem estiver se sentindo tímido ou não quiser falar tem várias possibilidades de participar você pode mandar e tem um papelzinho você pode fazer perguntas fazer comentários os internautas também poderão usar quem utiliza o twitter utilizar a tag legística que nós estamos pescando aqui poderemos receber comentários sugestões nesse sentido assim como também tem o chat da democracia onde as pessoas poderão aqui fazer comentários tá eu queria gente antes de chamar quer dizer eu queria já porque não chamar a Cintra Costa de Abreu para fazer parte aqui da mesa e também e também o Luiz Henrique Casselli diretor da consultoria legislativa para fazer parte dessa mesa e antes de passar para a Cintra acho que todo mundo está ansioso e eu acabei a gente acabou colocando a Cintra na fogueira né deputado que aí aumentou a expectativa mas a Cintra ela participou de uma experiência muito interessante pela licença capacitação um projeto inovador pela Hanset Society Hanset Society é um instituto inglês os ingleses tem coisas muito interessantes e isso serve de referência para a gente também aqui no nosso modelo a gente discute muito dentro das instituições públicas lá não eles criaram uma instituição autônoma que talvez a Cintra conheça isso melhor do que eu que ela é patrocinada pelos próprios servidores e parlamentares e doadores pessoas que são interessadas em desenvolvimento do poder legislativo e o Hanset Society faz uma série de ações assim como patrocinar esses custos para estrangeiros conhecerem não só o sistema legislativo deles como também o poder executivo claro no sistema parlamentarista que as coisas estão bem interconectadas então ela participou dessa experiência e eu falei por que não disseminar passar isso para os colegas lembrando que ela não tem nenhuma responsabilidade em defender nenhum sistema assim como eu nós somos curiosos de legística estamos aqui mais com o sentido de propor debate eu queria só antes rapidamente trocar com você para eu fazer uma apresentação muito rápida todo mundo que ouve pela primeira vez a palavra legística sempre fala logística não legística acaba tendo uma relação né Sérgio na verdade a legística tem muito a ver com a logística do processo de elaboração legislativa que não se confunde tão somente com o processo legislativo é isso que eu queria reforçar então quando a gente fala de qualidade legislativa de legística de boas leis a gente está falando basicamente do mesmo assunto a legística lida com problemas muitas vezes intangíveis mas bem visualizáveis por exemplo o excesso de leis há uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária que diz que nós temos cerca de 4.2 milhões de atos normativos somando os atos do executivo e do legislativo das três esferas de poder das três unidades de federação dos estados, da união e dos municípios isso só pode dar em confusão não é mesmo deputado dos massacres quer dizer é um cabedal de atos normativos dizem que apenas no sistema tributário tem cerca de 18 mil atos normativos em vigor e uma das soluções da legística é então trabalhar as questões de simplificação legislativa outros problemas também as lacunas obviamente e contradições no ordenamento jurídico que tudo isso traz gerando muitas vezes algumas leis por esse assodamento que pela necessidade política acontece geram certas inconstitucionalidades que vão causando os chamados esqueletos judiciários então talvez uma deficiência um problema do poder legislativo gera uma deficiência de um outro poder o poder judiciário gerando então o chamado ativismo judicial também a legística se preocupa com essa distância entre lei e realidade muitas vezes a gente fala daquelas leis que não pegam que foram feitas sem se considerar com muita acuidade os detalhes da realidade as leis que não atendem ao seu objetivo principal ou acabam gerando efeitos colaterais não previstos que muitas vezes destroem ou perpassam aqueles objetivos iniciais e assim como as leis que geram injustiças muitas vezes também não previsíveis nós dividimos a legística como legística material e legística formal a legística material é tudo aquilo que diz respeito ao conteúdo da elaboração dos atos normativos e obviamente que o processo legislativo é um item muito importante da legística material que a forma dos procedimentos na construção da lei é um elemento muito importante e nós vamos nos debruçar principalmente neste ano nos dois próximos pontos dois próximos encontros dos debates sobre a questão do processo legislativo um ponto também muito importante da chamada legística material que contribui para a formação do seu conteúdo é o estudo de cenários econômicos políticos sociais coisas que os alemães gostam muito de fazer fazer projeções planejamento de longo prazo e até prever possíveis leis para o futuro ou possíveis omissões legislativas de acordo com alguns cenários e obviamente digamos assim a grande cereja do bolo hoje da legística material objeto de muito estudo e atenção dos pesquisadores é essa avaliação do impacto legislativo que nós vamos começar a discutir hoje um pouco assim a gente vai falar um pouco como é o modelo inglês vamos aqui trazer questões relativas a isso mas o assunto é muito complexo e nós vamos voltar inclusive com convidados externos a discutir esse assunto tem um programa do poder executivo que se chama ProReg até tem é um modelo é um estudo é um instituto que começou a ser desenvolvido com base no modelo inglês por acaso a gente está acompanhando esse movimento e que também nós vamos ter oportunidade de chamá-los aqui para conversar sobre isso e avaliação do impacto nós podemos falar do que foi referenciado aqui na mesa daquelas avaliações durante o processo legislativo para medir o potencial impacto que uma lei possa ter assim como depois que essa lei entrou em vigor se o impacto efetivo dela foi aquele pretendido desde o começo e se não é o caso deputado de dessa lei ser revista também faz parte dessa análise a avaliação de custo administrativo vai ficar muito caro para o Estado para a administração pública implementar Luiz essas leis isso também é hoje por exemplo é objeto de preocupação principalmente dos portugueses e nós temos aí um texto que é uma portaria que vem junto um anexo com um checklist do sistema português que eles chamam de Simplex que na verdade em toda lei as pessoas que estão trabalhando a sua elaboração são obrigadas a responder um questionário para saber qual vai ser o nível de encargo administrativo que os órgãos do poder executivo vão ter que tomar em relação àquela lei assim como os encargos que as pessoas e as empresas terão em relação àquela lei uma avaliação então principalmente de custo e claro hoje o sinal que está muito na moda a questão da consulta sociedade e de grupos de interesse por outro lado gente eu já estou acabando está a legística formal então se preocupa com a fórmula com principalmente a redação a técnica legislativa e também da relação com o ordenamento jurídico como é que essa lei ela se inclui no todo do ordenamento jurídico basicamente então para fazer uma síntese muito grosseira talvez só para marcar uma palavra a legística visa trazer a política deputado como o senhor bem conhece na sua experiência nem sempre é racional por quê? há um conjunto de forças que lutam para um determinado fim o resultado disso nem sempre é algo racional mas a lei implica numa razão então a legística ela não tenta amargurar a política mas ela tenta dar um pouco mais de racionalidade ao processo político de elaboração então achar esse meio termo não muito caos não muita política desorganizada e um pouco mais de organização e racionalidade no processo legislativo é um dos objetivos da legística então o Luiz Antônio sintetizou muito bem mas basicamente isso aqui não é exaustivo esses são os itens que nós vamos discutir que tem a ver com a legística durante esse tipo de debates a modernização do processo legislativo a legimática união da tecnologia e da informática temos aqui alguns especialistas na casa nesse assunto temos aqui a presença do João Lima do Senado que tem aí feito um trabalho excelente a esse respeito no Senado Federal esteve lá bebendo de uma boa fonte que são os italianos que estão assim são pioneiros nessa questão então ele fez lá parte do doutorado dele nessa na Itália e temos a questão da participação social né seja digital seja não digital a transparência colaborativa muita gente ainda tem dificuldade de entender isso mas não é apenas não estamos falando daquela transparência de observar os gastos administrativos da casa como por exemplo os deputados utilizam os recursos mas falando daquela transparência onde o parlamento se torna uma plataforma de disponibilização de dados e a sociedade utiliza esses dados e presta inclusive informações e serviços para o parlamento que serão úteis para o parlamento então o parlamento menos provedor de serviços e mais provedor de dados e como isso tem ajudado alguns parlamentos a se desenvolver a questão da simplificação legislativa que passa muito pela consolidação das leis né e de outros processos de harmonização temos aí um grupo de trabalho sobre isso e a avaliação legislativa que é como eu disse um dos pontos mais importantes da legislação do qual nós vamos falar hoje um pouco aqui só apenas para encerrar um gráfico para a gente tentar visualizar de forma mais simbólica que é essa avaliação do impacto pensando aí que é uma linha do tempo da elaboração legislativa em que de forma muito geral e simplória uma lei busca resolver um problema esse problema então é discutido se acham soluções para esse problema soluções são configuradas num ato normativo numa lei essa lei é então colocada a realidade e essa relação da lei com a realidade precisa também ser revista para saber se deu certo então o ideal de um sistema de inteligência legislativa daí que o próprio Sérgio tocou nesse ponto é de que houvesse uma avaliação desses custos desse impacto da lei essa lei entrasse em vigor e o congresso então teria possibilidades de rever o impacto efetivo dessa lei e se necessário consertá-la tem alguns sistemas parece que é inglês tem que em alguns assuntos de 3 a 5 anos algumas leis são necessariamente revistas numa data determinada para exatamente atingir esse fim muito bem é só lembrando que daí os próximos debates serão no dia 27 de outubro para vocês aí anotarem na agenda que é o processo legislativo comparado a gente sempre vai tentar olhar um pouco para fora observar com referência outros modelos e pensar aqui dentro o que a gente pode aproveitar no dia 10 de novembro teremos a discussão mais focada em comissões e instituições parlamentares também numa perspectiva comparada com outros países e no dia 24 e 25 de novembro se tudo der certo terá aqui a professora Fabiana Menezes que fará uma oficina sobre novas tendências de legística tá quem quiser depois continuar discutindo e participando dessa discussão tem nesse link aí na comunidade virtual de legística a possibilidade de continuar participando assim como ter acesso a esses conteúdos que estarão circulando aqui pelo ciclo de debates tá em especial esse grupo de discussão lá dentro que se chama experiências legislativas então sem maiores demoras né deputado Luiz Henrique vamos chamar então a Cintia Costa de Abreu que é graduada em letras pela Universidade de Brasília pós-graduada em ciência política pela Universidade de Brasília também mestre em governança em gestão de desenvolvimento pela Universidade de Birmingham no Reino Unido e participou dessa pesquisa num programa de pesquisa em democracia e políticas públicas pela Hanset Society por favor Bem queria agradecer primeiramente a oportunidade que eu estou tendo de compartilhar com vocês a experiência que eu tive lá na Inglaterra é eu estava conversando com o colega da SGM antes de começar dizendo que eu tinha obrigação né também com o Adolfo que eu tinha obrigação de vir aqui passar pra vocês o que eu aprendi lá eu vi foram só três meses mas eu tive a oportunidade de ver bastante coisa é um curso que eu tinha que nós tínhamos aula dois dias por semana nos outros três dias a gente tinha que estagiar num órgão que a gente escolhesse e eu escolhi dois órgãos que não existem no Brasil que trabalham para a melhoria da qualidade das leis e eu tinha que me dividir entre ter aula fazer o estágio em dois órgãos diferentes então dois dias eu ia num órgão no outro dia eu ia em outro órgão então foi muito corrido mas eu queria ver o sistema como um todo e estar nesses dois órgãos ajudou bastante falando sobre legística eu tinha que escolher um tema o que eu ia pesquisar antes de ir pra lá e a gente estava falando de legística no meu mestrado eu já tinha falado de participação popular mas eu estava bem curiosa com a legística e comecei a pesquisar tentar descobrir como é que se falava legística em inglês e eu não descobri falei como é que se fala legística em inglês não sei e aí eu comecei a descobrir coisas como programa de qualidade das leis programa de qualidade da legislação programa de qualidade da regulação eles usavam muito o termo regulação falavam de better regulation quer dizer better legislation também e comecei a ler também bastante sobre reforma regulatória e aí eu fui tentando me informar e pelo que a legística falava eu descobri pronto isso é a legística então eu fiz questão de usar esses termos na minha apresentação porque é o que o mundo está falando o mundo de língua inglesa alemã e germânica usa esses termos a legística eu acho que foi Portugal ou Itália acho que foi Itália que inventou e alguns países têm utilizado mas eles estão falando exatamente a mesma coisa então eu cheguei na Inglaterra e quis ver o que que dentro do que eu tinha lido das orientações o que que eles tinham lá eu queria fazer uma contextualização muito rapidinha do que que aconteceu historicamente politicamente falando eles têm falado muito também sobre o Estado regulatório aqui no Brasil também já tem sido falado um pouco isso que era o que a gente estava falando desse excesso de lei depois da segunda guerra mundial na Europa os países estavam quebrados e veio uma onda de nacionalização porque as empresas não davam conta de cuidar dos meios de produção gás transporte etc mas depois da reconstrução aí na Inglaterra veio o partido conservador começar os movimentos de privatização na década de 70 80 especialmente meados de 80 e início de 90 e quer dizer isso começou na Inglaterra mas toda a Europa foi assim depois aqui no Brasil também as nossas privatizações e eles começaram a bem nós não vamos produzir isso mas nós vamos regular e aí começou a se fazer muita lei muita lei muita regulação e não só isso mas a questão da União Europeia também tudo que passa pelo Parlamento Europeu tem que passar nos países também mais leis questão de escândalos auditoria quer dizer a sociedade foi evoluindo para que aumentasse cada vez mais o número de regulação o número de leis e de repente os governos perceberam que estava um caos total igual a gente estava falando que é o que está acontecendo aqui leis demais leis mal feitas leis que passavam rápido demais e os parlamentos abarrotados não davam conta e aí eles começaram a falar de reforma regulatória reforma regulatória países como a Inglaterra Alemanha todos os países nórdicos já fizeram muito nesse sentido e hoje países como México Turquia Índia os países em desenvolvimento estão começando suas reformas regulatórias então eu seria mais ou menos esse o contexto então eu já tinha lido bastante o que era a qualidade regulatória o que é necessário para que isso aconteça para a melhoria dessa qualidade e tal e perceber que havia um sistema inteiro que dá para facilitar isso não era só a questão da legítica material que o texto fosse bem escrito mas precisava de um arcabouço que facilitasse esse processo e a OCDE começou a observar o que cada país estava fazendo em suas reformas regulatórias e eles produziram material com orientações do que fazer é a organização para a cooperação de desenvolvimento econômico a OCDE tem sido praticamente quem mais tem escrito sobre o assunto fora do Brasil isso tá então eu cheguei lá na Inglaterra e falei bem o que eles têm aqui só esclarecer algumas coisas regulação o que é regulação por que eles usam o termo regulação fiquei confusa eu falei regulação é só o que as agências reguladoras estão fazendo é lei secundária é lei primária mas o que a literatura fala é que são todos instrumentos legais e decisões pelas quais os governos definem as condições para o comportamento dos cidadãos e empresas exemplo constituições leis primárias secundárias decretos ordens normas licenças instruções etc então regulação na idade envolve tudo isso e eu escolhi usar o termo regulação porque é o que o mundo tem falado muito a maioria da literatura eles usam essa expressão e o que é um sistema regulatório é toda a estrutura da qual as regulações são produtos incluindo os processos as instituições nas quais as regulações são desenvolvidas implementadas interpretadas e julgadas então faz parte do sistema regulatório congresso presidente os ministérios servidores públicos os tribunais os juízes então os três poderes estão envolvidos nisso não é só quando a gente fala de sistema regulatório a gente não está servindo só o parlamento só o presidente mas tudo isso por que a qualidade da regulação importa eu quis colocar isso aqui porque tem sido muito falado os seis pilares para a boa governança os seis pilares para o desenvolvimento o que é considerado hoje são esses seis que estão aqui é participação e prestação de contas estabilidade política ausência de violência eficiência do governo qualidade regulatória estado de direito controle da corrupção até alguns anos atrás não se falava em qualidade regulatória nessa lista e agora já está por que? porque leis mal feitas podem se tornar incompreensíveis inconsistentes ineficientes e não implementáveis e podem piorar ao invés de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos além disso elas podem causar efeitos inesperados e desastrosos na competitividade investimento e criação de empregos que é o que a gente tem falado né Muno então você deve fazer estudo e observando o que é que os governos especialmente na Europa né vinham fazendo eles eles perceberam essas seis técnicas essas seis áreas que são importantes para melhorar a qualidade da regulação a primeira é a gestão do sistema regulatório sistema regulatório bom e eles fazem uma lista enorme de de sugestões e técnicas dentro de cada uma dessas que não dá tempo de eu falar sobre isso mas alguns itens envolvem por exemplo nesse sistema de regulação a criação de um sistema de rastreamento e registro de normas jurídicas a criação de um órgão central de supervisão a criação de mecanismos para consulta pública e participação conduções de revisões sistemáticas de regulações já existentes teve um colega eu não sei se ele está presente aqui antes de eu ir para a Inglaterra eu li o trabalho dele e ele eu não sei se ele viu isso em algum lugar se foi ele que inventou se ele estiver presente aqui eu não lembro o nome dele falou de gestão organização não falou de legística organizacional acho que não está aqui quer dizer o Cristiano falou de legística formal e material esse colega falou de instituições necessárias instituições significando práticas ou órgãos que existem para garantir a qualidade das leis e esse colega falou sobre isso eu não sei se ele já tinha visto esse termo usado em algum lugar que é a legística organizacional o que eu preciso em termos institucional para dar essa base para melhorar a qualidade das leis e é o que lá eles estão chamando do sistema regulatório e depois consulta pública qualidade legal e técnica que o Cristiano falou avaliação dos custos de efeitos econômicos que é a avaliação do impacto avaliação dos requisitos para implementação e cumprimento das normas comunicação e codificação seriam esses seis itens então lendo um pouquinho sobre esses seis itens foi como eu cheguei lá na Inglaterra tudo bem eles estão sugerindo que um bom sistema tenha tudo isso o que disso aqui que tem na Inglaterra foi assim que eu cheguei lá ele não tem tudo tem coisas coisas bem robustas que eles desenvolveram ainda na década de 60 na década de 70 mas ainda tem bastante coisa que eles também precisam melhorar a primeira coisa que eu observei que faz uma diferença em relação ao nosso sistema é o sistema parlamentarista no sistema parlamentar em estendês praticamente todos os projetos de lei são feitos pelos ministérios apresentação de projetos por um único membro do parlamento é possível mas na prática muito difícil de acontecer os dados que eu tenho aqui na última legislatura se não me engano só cinco projetos de lei individual foram aprovados qual que é o resultado disso? é um parlamento mais desafogado focado nas propostas do governo e em fiscalizar então era o que o que o deputado dos Maceagro que o Cristiano também falou essa coisa de fábrica de lei eles não estão preocupados em fabricar em copetica em que apresenta mais projetos de lei eles estão mais preocupados em gastar tempo se debruçando naquilo que o governo manda para ver se é aquilo ou não eles estão muito focados em fiscalização eu acho que o foco maior do parlamento lá é na questão da fiscalização orientação na feitura das leis mas as leis são feitas pelos ministérios eles também criaram lá no parlamento em 1997 eles fizeram um estudo eles criaram uma comissão para a modernização da House of Commons e eles fizeram um estudo dizendo que o reclamando que o governo mandava projetos demais que eles eram mandados em cima da hora que os projetos não estavam sendo bem feitos as consultas não estavam sendo feitas quer dizer estava meio bagunçado o negócio então eles criaram a partir desse estudo eles começaram a fazer mudanças no governo porque o sistema parlamentarista o governo sai de dentro do parlamento então o parlamento e o governo andam juntos sempre nas decisões então eles criaram essa comissão para a reforma regulatória que tem essa missão de orientar ao governo a como esses projetos tem de ser feitos criaram também essa comissão para reforma regulatória e poderes delegados na House of Lords para supervisionar as leis secundárias e delegados essas leis secundárias elas não passam no parlamento só que eles não podiam simplesmente delegar e não sabiam o que estava sendo feito eles criaram uma comissão para acompanhar isso daí tem também essa comissão mista para as leis que servem para arguir ou examinar a feitura dos projetos pelos outros órgãos então as leis não são feitas no parlamento mas o parlamento está dentro do possível tentando acompanhar o mais próximo possível outra instituição que eu achei interessante lá e que foi criada também depois desse estudo e isso é coisa muito recente tá gente muitas dessas coisas acho que essa aqui por exemplo é coisa de 2009 10 foi criada essa comissão para a legislação eu traduzi o legislation committee que é uma comissão ministerial presidida pelo líder da câmara dos comuns que seriam as câmaras dos deputados ele é responsável pela formulação do programa legislativo com as prioridades do governo para cada sessão legislativa o que é curioso é que gira em torno de 30 projetos por sessão 30 projetos por sessão legislativa quer dizer por ano como é que acontece o que que o que que acontece eles eles o parlamento praticamente obrigou o governo a se planejar no início de cada sessão legislativa o governo tem de priorizar os projetos os ministérios precisam apresentar seus projetos antes do início da sessão se o projeto não estiver pronto ele vai ter que esperar o ano que vem para poder apresentar então isso também resulta num parlamento mais desafogado um parlamento que vai de fato gastar tempo examinando o que o governo está mandando para eles cerca de 30 projetos pode variar porque depende do tamanho do projeto quanto tempo vai levar para estudar cada projeto para eles serem examinados outra curiosidade em relação ao nosso sistema não existe no parlamento inglês uma consultoria legislativa como nós temos aqui na Câmara o que eles têm lá é o que eles chamam de Office of the Parliamentary Council esse órgão é responsável pela redação de todas as proposições do governo é um órgão uma espécie de consultoria e esses consultores digamos assim eles vão escrever os projetos para todos os ministérios para todo o governo aí eu fiz uma entrevista lá no parlamento e perguntei mas se um parlamentar quiser apresentar como é que ele faz ou a assessoria dele ajuda ou ele usa assessoria externa ou ele vai lá e pede ajuda também mas é tão raro um parlamentar apresentar uma proposta que é só dele que não é muito utilizada esse órgão foi criado no século 19 com o objetivo de padronizar a redação das proposições possui cerca de 60 funcionários com formação em direito todos eles o parlamento não possui e eles tem várias ferramentas para ajudar nas pesquisas eles tem guias eles tem bancos de dados públicos e privados que eu achei curioso o sistema de administração inglesa completamente diferente do nosso não dá para entrar muito aqui mas eles compram eles pagam por isso esse lexis nexis que a gente tem uma coisa parecida hoje agora no Brasil e eles normalmente ficam lotados nos ministérios então cada ministério tem o seu o seu consultor digamos assim todo ministério vai trabalhar nas informações no que é necessário para construir uma regulação para construir uma nova legislação junta tudo isso e entrega para o consultor para ele escrever mas não é o consultor que faz todas as pesquisas avaliação do impacto e tudo mais não eles tem equipe de consultor eles tem pesquisadores eles tem economistas dentro do órgão e depois o consultor vai fazer aí sim eu queria dar uma olhada geral tem detalhes tem coisas menores que não vai dar tempo de eu entrar e eu me foquei eu percebi que tinham quatro principais instituições britânicas para a qualidade regulatória principais porque elas são práticas antigas e são órgãos com peso bem grande e bem robusto nesse processo as quatro instituições eu coloquei aqui são as consultas públicas a law commission a consulta pública eu coloquei como uma prática a law commission um órgão que eu traduzi aqui para o comitê para a reforma das leis a gente não tem nada parecido vou falar um pouquinho sobre ele o better regulation executive que eu traduzi como secretaria para melhoria da regulação ela que tem uma responsabilidade maior para estar buscando isso junto aos outros ministérios e a avaliação do impacto o Cristiano já falou um pouco eu vou tentar falar bem rapidamente sobre cada um deles as consultas públicas as consultas públicas são exercícios escritos distribuídos para colher a contribuição de cidadãos em assuntos específicos esses exercícios são então analisados e usados para orientar os criadores de políticas públicas em suas decisões o objetivo é produzir políticas eficazes as consultas públicas são obrigatórias hoje não pode-se fazer uma nova legislação uma nova regulação sem fazer uma consulta pública as consultas públicas são direcionadas para quem entende do assunto os ingleses são muito preocupados com eficiência são muito preocupados com resultado então se eles estão fazendo uma legislação sobre educação eles vão perguntar educadores eles vão perguntar também é obrigatório as pessoas que vão ser afetadas para aquela política mas eles vão direto eles têm bancos de dados sobre todas as áreas e eles mandam as pesquisas as consultas para essas pessoas eles são assim bem práticos com isso em 2010 o site DirectGov listava 42 órgãos que estão constantemente realizando consultas públicas entre os anos de 2002 e 2006 as consultas feitas pelos ministérios variaram entre 571 e 621 por ano quer dizer agora já está tendo uma discussão lá que eles estão fazendo consulta demais que eles precisam focar mais no que realmente precisa porque eles também são muito preocupados na questão dos gastos dinheiro público lá é coisa muito séria então o BAE criou esse código o BAE criou um código orientando como as consultas dando algumas orientações quanto a essas consultas públicas eles disseram que devem acontecer no estágio inicial quando ainda há tempo de fazer mudança a consulta pública tem que acontecer não adianta a coisa já está pronta e agora vamos perguntar não a consulta pública tem que ser realizada para se fazer a política depois tem que ter uma duração mínima de 12 semanas tem que ter clareza no escopo e no impacto definição do público alvo ideal quer dizer quem que nós vamos perguntar os gastos com consultas tem que ser o mínimo possível e o que mais me impressionou é a importância de se analisar as respostas com cuidado e providenciar feedback para os consultados eles de fato leem essas consultas são uma espécie de questionários eles são longos muitas vezes bem trabalhosos porque são bem técnicos e às vezes eles gastam seis meses um ano analisando isso então eles gastam de fato bastante tempo preparando a legislação eles também fazem hoje consultas eles consideram informais por meio de encontros seminários workshops contudo padrão são as consultas formais em 2010 esse COI que é esse Central Office of Information criou uma plataforma digital para ser usada por todos os ministérios para facilitar a prática das consultas é uma plataforma digital mas ela não é uma consulta online como o nosso é a democracia por exemplo a pessoa entra ela preenche toda a consulta ali com a plataforma é bem interessante porque ela traz ela compila dados ela faz gráficos ela mostra resultados ela ajuda bastante mas você não tem acesso ao que os outros responderam o inglês ele é muito ele é muito reservado eu acho que se fosse aberto para todos a participação cairia bastante então cada um escreve o que quer o que acha o que pensa as pessoas que estão realizando a consulta vão ter acesso a tudo isso mas normalmente não fica aberto para todo mundo o outro órgão que é o Law Commission que foi onde eu fiz o meu estágio eu achei interessantíssimo o trabalho lá é o órgão responsável pela revisão sistemática das leis esse órgão existe desde 1965 quer dizer desde a década de 60 eles estão preocupados com isso eles também cuidam da codificação consolidação revogação e modernização das leis o órgão é formado por o órgão tem mais ou menos umas 60 pessoas é formado por quatro equipes dividido por áreas o direito comercial o Common Law Direito Penal Direito de Propriedade tem um como se fosse o presidente são todos juízes os os chefes dessas quatro aqui são juízes de tribunais ai não sério é que demorou tanto para recomeçar com certeza a gente pode explorar você melhor durante o debate aí eu acho que com as perguntas das pessoas a gente vai poder resumir então bem rapidamente eu não vou dar detalhes é então a Law Commission também possui equipes de economistas hoje membros do Parliamentary Council todo o trabalho deles é baseado em consulta pública para definir quais os projetos que eles vão dar continuidade eles fazem consultas para descobrir quais as leis que mais precisam de revisão o trabalho é junto com juízes tem advogados pessoas formadas em direito que vão se debruçar ali porque é um trabalho minucioso é um trabalho demorado então vou correr aqui desde a criação eles apresentaram 179 relatórios recomendando alterações em leis desde o total 70% dos relatórios foram aceitos 68% foram promulgados e 10% aguardam respostas também foram promulgados 18 projetos de leis revogando 2.500 leis em sua totalidade e outras mil leis parcialmente de 65 até aqui então está sempre sendo feito o Battle Regulation Executive foi o outro órgão que eu trabalhei ele existe desde 2006 mas com nomes diferentes ele existe na realidade desde 97 ele foi aprimorando tem como principal objetivo aconselhar e desafiar o governo para que a regulação e sua execução estejam de acordo com 5 princípios da boa regulação que eu não vou entrar agora porque o tempo está corrido mas o Cristiano já falou um pouco sobre eles o que que eles fazem eles são esse órgão que o CDE fala que é o órgão que supervisiona a feitura das leis nos outros ministérios então eles trabalham junto aos ministérios para simplificar a regulação já existente para garantir que novas regulações sejam justificadas e os encargos minimizados para promover a mudança de cultura junto aos ministérios e encorajar reguladores a considerar outras alternativas que não seja regular e melhorar o diálogo com o público externo mostrando que o governo tem feito a importância da colaboração para se mudar eles criaram uma espécie de network dentro dos ministérios e dentro de cada ministério existe um Better Regulation Unit no nível de coordenação para cuidar que eles estejam focados na questão da qualidade regulatória depois no Board Level Champions que é dentro do nível de diretores e de chefes de órgãos e depois o nível de ministros tem também nos governos locais hoje em dia e nos ministérios que trabalham muito com as leis da União Europeia também já existem esses órgãos eles têm que trabalhar eu agora estou aqui com a padronização do que tem feito nos ministérios eles criaram esse código de prática em relação às consultas guias, formulares e biblioteca de avaliação do impacto eles têm trabalhado muito em orientar os outros ministérios a como fazer a avaliação do impacto eu vou deixar isso aqui para depois não vai dar tempo vou falar agora rapidamente sobre a questão da avaliação do impacto esse órgão BRE tem sido o principal órgão orientador quanto a avaliação do impacto ela é uma ferramenta para tornar possível o governo pesar os custos e benefícios das intervenções ele começou com um nome um pouquinho diferente mas desde a década de 80 que eles começaram a fazer essas avaliações é também um processo contínuo para ajudar os decisores políticos a analisar as consequências das intervenções atuais e futuras no setor público privado e terceiro setor elas devem ser produzidas formalmente e publicadas nos diferentes estágios do processo regulatório no momento da consulta da proposta finalizada da promulgação e quando dá revisão pós-implementação então a avaliação do impacto ela anda sempre junto com a proposta sem avaliação de impacto uma proposta não anda é proibido quase todas ou obrigatório para quase todas as polícias existe uma relação de quais as políticas que é obrigatório ter a avaliação do impacto quando você vai ler essa relação você chega à conclusão que praticamente todas especialmente aquelas que vão mexer com custos elas devem identificar ganhadores e perdedores dentro de uma política pública quem vai ganhar quem vai perder com a promulgação dela ela tem que ter a descrição completa dos custos e benefícios ser totalmente monetarizados é tudo em custo quanto vai custar cada coisa tem que esclarecer outras opções consideradas tipo qual seria uma outra solução sem ser regular e avaliar as exigências de implementação e execução porque não adianta fazer lei que não tem condições de ser implementada que o estado não vai ter condições de implementar identificar os impactos econômicos ambientais sociais assim como sustentabilidade então aqui seria um gráfico de como que essa análise acontece na etapa 1 identificação dos ganhadores e perdedores etapa 2 descrição completa dos custos benefícios etapa 3 quantificar os impactos etapa 4 estimativa parcial dos custos benefícios etapa 5 ela tem que ser totalmente monetarizada o estudo é feito com pessoas que não entendem o assunto mas sempre junto com equipe de economistas para fazer recentemente foi incluído no IA que é em inglês Impact Assessment recentemente mesmo tá gente isso foi em 2010 quando eu estava lá esse Post Implementation Review Plan determinando avaliações de 3 a 5 anos após a implementação da lei para verificar se a mesma atingiu seus objetivos checar os custos e benefícios e identificar se houve consequências inesperadas então na própria avaliação do impacto ele já fala essa lei terá de ser revisada daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos para ver se ainda há necessidade de continuar ou não com essa lei vou voltar aqui só um minutinho para falar desse Sunset Clause que também foi criado no ano de 2010 quando eu estava lá que foi uma data para a regulação ser dissolvida a não ser que haja uma revisão positiva que justifique sua continuação então qual que era a ideia as leis normalmente tem a data que ela entra em vigor tem aquela última frase essa lei entra em vigor na data da sua publicação agora além dessa frase tem essa lei deixa de vigorar na data X porque muita lei fica em ordenamento jurídico simplesmente porque ninguém foi lá para dizer que não precisa mais ela existir também tiveram outras que que não vai dar tempo de falar eu queria só mostrar sim o BI que é o órgão que tem trabalhado muito com avaliação enquanto eu estava lá gente participando eu ia só uma vez por semana nesse órgão para fazer o meu estágio que foi o pessoal do da presidência da república juntamente com o pessoal do IPEA eu só soube depois que eles já tinham ido embora foram lá para ganhar conhecimento e aprender e ver como é que os ingleses estavam fazendo essa avaliação do impacto e eles já começaram a fazer aqui no Brasil a ideia é começar nas agências reguladoras e passando para os ministérios quer dizer estão começando aos pouquinhos mas eles já começaram esse trabalho o PROREG que é esse programa que o Cristiano mencionou tem trabalhando tem mandado gente para fora para fazer curso para aprender e tal então isso está caminhando no executivo é importante que a gente como casa legisladora esteja sabendo disso e procure perceber o que a gente pode fazer nesse sentido o BRI eles trabalham muito com essa orientação junto aos outros ministérios e eles criaram essa Impact Assessment Library que é esse último item aqui que eu vou só clicar para vocês darem uma olhadinha como que é tinha deixado aberto aqui que você pode fazer uma pesquisa você pode colocar um termo por exemplo Education e eles mostram todas as avaliações do impacto nesse parece que a conexão caiu aqui no tempo que o computador ficou desligado mas eles mostram todas as avaliações está buscando agora então aqui é uma base de dados do que ele já tem feito até agora bem resumindo tentando falar rapidamente é mais ou menos isso foi mais ou menos o que eu vi de interessante sendo feito lá muito obrigado Cíntia a gente vai ter oportunidade agora uma sessão digamos assim de abertura do debate propriamente dito explorar um pouco com mais detalhes esses assuntos antes de ouvir aí a avaliação política do deputado Osmar Serraga de tudo isso aí se isso parece viável podemos aproveitar alguma coisa disso para o Legislativo porque acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte muito dessas dessas ações desses sistemas de qualidade legislativa são estão situados no poder executivo e muitos desses em sistemas parlamentaristas que são muito diferentes do nosso sistema presidencialista aqui nós temos uma espécie de concorrência legislativa que tanto o executivo quanto o legislativo podem apresentar leis então Luiz Henrique faz muito sentido a gente questionar se isso é viável em termos de legislativo a gente criar uma forma uma sistemática uma metodologia de avaliação do impacto primeiro que tem um custo muito grande que depende de uma série de fatores como o Sérgio ressaltou num ambiente de 15 mil proposições quer dizer nós vamos então selecionar algumas deixar outras de lado nós temos um dos temas mais abertos do mundo em termos de legislação quer dizer qualquer deputado pode apresentar o número que quiser de proposições não tem fim obviamente quando nós falamos em avaliação nós pensamos que um órgão que está cuidando já de alguma forma e que também pode aprofundar nesse aspecto é a própria consultoria legislativa consultoria de orçamento que é uma parte importante da inteligência legislativa da casa mas esses consultores estão muito atarefados com os diversos trabalhos legislativos a elaboração de leis de emendas acompanhamento de comissões a elaboração de pareceres isso que me parece é viável eu queria dizer que o Luiz Henrique ele é pós-graduado em fenomenologia pela UNB além de ser graduado em direito e filosofia pela UNB mestre em direito público pela UNB também doutor em teoria do direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem alguns livros publicados foi secretário da Comissão de Constituição e Justiça consultor legislativa há muitos anos e agora dirige a consultoria legislativa num momento instigante aí de renovação de valorização da eficiência da consultoria só também para valorizar um pouco a participação tem aqui a Luizy Menegás de Barros que pelo Twitter está participando e que fez o seguinte comentário ela é estudante da UFMG e diz que é bom lembrar que o Reino Unido tem uma tradição jurídica diferente da nossa e a lei exerce um papel um pouco diferente no Common Law isso interfere inclusive na sua terminologia Luiz Henrique Boa tarde a todos queria saudar o deputado Osmar Serralho Cristiano Cintia todos os funcionários estão aqui presentes consultores e colegas de outras áreas bem a consultoria eu estou na consultoria há cinco meses mais ou menos como diretor e outros 18 anos como consultor tive experiência no departamento de comissões então acho que tudo isso vai se somando para eu falar rapidamente aqui não vou tomar mais do que cinco minutos e obrigado claro que eu cuidando da minha vida como consultor eu tinha uma dimensão diferente do problema agora como diretor eu tenho a obrigação gerencial de tratar de 21 áreas diferentes e também o relacionamento político com os deputados sei de qualquer modo da importância da consultoria do investimento que a casa o investimento público feito na consultoria legislativa para conseguir trazer tantas pessoas qualificadas eu tenho agora essa dimensão muito certa na medida em que eu tenho que lidar com diversos problemas na medida em que eu sou secretário na verdade sou membro do conselho de altos estudos então tenho agora que me debruçar sobre assuntos que normalmente eu não teria interesse eu vejo a grandeza o grau de especialização e vejo também por detrás disso um grande investimento da casa somos lá centenas de mestres e doutores 25 doutores e 80 mestres mas para vamos dizer assim isso me traz a obrigação de cuidar da qualidade acho que a qualidade legislativa é muito importante de qualquer sorte sem me furtar ao dever de tratar da qualidade eu gostaria de fazer um pequeno quadro muito rápido do que é o poder legislativo hoje sobre a perspectiva da consultoria nós somos hoje tão somente 162 consultores para vocês terem uma ideia a casa a irmã tem mais consultores em atividade segundo eu ouvi falar do que a câmara dos deputados mas nós temos uma diferença nós temos que atender 513 deputados 20 comissões permanentes 18 comissões especiais 11 subespeciais 6 subcomissões permanentes outros poderes outro dia eu recebi uma demanda de um outro poder que fez um convênio para assumir o compromisso de fazer uma legislação para um outro país e mandou a conta aqui para a consultoria naturalmente eu tive que me recusar cortesia com chapéu alheio podemos dizer a gente também tem uma demanda muito grande do conselho que faz parte da consultoria legislativa em termos administrativos mas está subordinada também a mesa bem, o que que isso acarreta meus amigos acarreta primeiro a importância da consultoria posso dizer porque dos levantamentos que nós temos feito praticamente 92% do que se faz nas comissões passou ou teve de alguma forma a contribuição da consultoria legislativa mas leva também a grandes distorções esse processo legislativo desorganizado nos levará este ano se o Sérgio tem a dimensão de 15 mil proposições nós temos a dimensão de 24 mil trabalhos escritos nesse ano é uma projeção quer dizer vocês terem uma ideia de anteontem para ontem entraram 160 pedidos na consultoria legislativa então de fato eu ter esse corpo qualificadíssimo mas eu acho que num número reduzido implica uma vez ou outra em alguma deficiência alguma privação de qualidade sem contar na dimensão de diplomas o código de processo civil o plano nacional de educação etc nós temos lá na consultoria a proposta de qualidade um sistema que você já deve ter falado que é o workflow desde 2003 segundo o qual o parlamentar do seu gabinete pode pedir trabalhos e com esse workflow nós temos a quantidade certa de pedidos solicitações prazos etc e uma coisa que eu tenho me pautado e que me impus talvez eu seja por isso o diretor mais antipático da história da consultoria em tão pouco tempo foi o estabelecimento de um cumprimento mais rigoroso de prazos dentro do que é possível também porque eu não posso penalizar os consultores diante dessa confusão legislativa esse modelo nosso eu creio de qualquer forma que é vitorioso mas pra não perder tempo e entrar já no debate Cristiano eu queria aqui pedir permissão a Adolfo porque foi uma funcionária dele que coletou essa informação que foi retirada do relatório de 1968 da Fundação Getúlio Vargas a respeito da Câmara dos Deputados aspas no caso específico da Câmara dos Deputados as informações que os parlamentares dispõem para analisar as proposições propor projetos de lei ou avaliar os planos e programas do Executivo são geralmente fragmentárias insuficientes ou oriundas do Executivo em qualquer das hipóteses carecem os deputados e as condições de dados satisfatórios para uma avaliação correta das alternativas e em muitos casos para uma decisão à base de informação própria e isenta isto é que não proceda de órgão do Poder Executivo então meus amigos senhor deputado esse é o meu drama eu aqui como diretor da consultoria legislativa tendo esse corpo qualificadíssimo de servidores não posso nem sempre me valer de informações suficientes para municiar o senhor e a sua atividade parlamentar da melhor maneira possível nós temos lutado com o SED e com o SEMIN também mas mesmo na busca da qualidade às vezes eu fico um pouco angustiado porque eu sinto um laivo de burocracia eu sou da área legislativa há tantos anos gosto da área legislativa e eu não quero desconsideração por nenhum outro setor da casa mas eu me angustio porque eu gostaria de usar mais ainda vigor com os meus consultores mas eu não posso porque eu estaria sendo injusto com eles nós temos uma dificuldade enorme de acesso a dados nós estamos agora trabalhando junto com a Adolfo do SED para baixar algumas séries em relação a políticas públicas de forma que nós tivéssemos para que nós tenhamos aqui na Câmara um banco de dados que possa ser utilizado e ser atualizado automaticamente mas desde que eu entrei como diretor da consultoria são cinco meses e nós ainda não podemos nós estamos concluindo agora essa primeira etapa para trabalhar com os DW etc mesmo antes da apresentação desse resultado que vai ser feito para mim agora na sexta-feira eu fiz uma enquete entre as 21 áreas vocês tem interesse em trabalhar com esse sistema e tudo mais então praticamente grande parte das áreas se manifestou elencando uma série de dados de bancos de dados que poderiam ser compartilhados com o poder executivo e que traria um grande lucro para a consultoria legislativa e para a atividade legislativa melhor dizendo no entanto qual é a perspectiva que eu tenho quantos anos em quantos anos isso vai acontecer estou aqui provocando as autoridades da casa ao senhor deputado também daqui a quantos anos então o que eu posso oferecer para o senhor o que a consultoria pode oferecer para o senhor eu acho que em certos momentos é milagroso o nosso trabalho eu não vou me alongar mais quero dizer que de qualquer modo não me furto a responsabilidade em consideração desse vencimento que o país faz na consultoria legislativa e que tem procurado aperfeiçoar o nosso sistema de workflow claro dentro do que permite as resoluções da legislação interna da casa e disponibilidade orçamentária e que recentemente também já comuniquei isso ao secretário geral da mesa ao diretor geral e independente dos resultados que isso possa trazer porque o senhor parlamentar sabe eu já tive como consultor assessorando não sei se se lembra mais de uma vez mas nem sempre eu trago e tive que dar notícias boas para o deputado muitas das vezes eu tive que contrariá-lo dizendo que uma proposta dele não dele mas uma sugestão algum parecer que ele estava trabalhando como relator era eivado de inconstitucionalidade ou eivado de bom senso não me furto a fazer eu não tenho problema nenhum mas isso gera se eu fosse fazer uma uma indagação para o deputado sobre a satisfação do trabalho prestado não sei o deputado Oswaldo Mancerrago mas algum outro deputado ficar diria prontamente insatisfeito na verdade por ter sido contrariado independente disso como eu já anunciei para o Sérgio para o doutor Sérgio e doutor Rogério nós estamos agora viabilizando tecnicamente a possibilidade de no workflow já endereçarmos um questionário ao parlamentar sobre a satisfação sobre a presteza no atendimento e vamos ver eu quero trabalhar com esses resultados tirar as consequências desses resultados não só para cobrar mais os consultores mas para cobrar veementemente da administração da casa o Orkiflou é o nosso sistema de processamento ou seja hoje o parlamentar do seu gabinete ele pode fazer a solicitação e faz a solicitação de trabalho ou seja quer que redire um projeto de lei um estudo uma consulta todo o elenco da atividade legislativa o parlamentar pode solicitar vem por meio digital vem a esse diretor que vos fala que tem vamos dizer um auxílio de dois subdiretores e nós então distribuímos para as 21 áreas vai para cada área ter um coordenador esse coordenador distribui por sua vez a um dos seus consultores esse consultor faz o trabalho devolve para o coordenador que faz uma revisão e devolve ao parlamentar isso é um sistema que é muito interessante porque nós temos quantificado quantos trabalhos exatamente então se eu digo para vocês que nós vamos chegar a 24 mil trabalhos isso não é um palpite nós temos uma projeção segura nesse sentido se eu digo para vocês que 92% dos trabalhos das comissões da casa tem contribuição da consultoria isso é também fato não é um dado aleatório então em torno disso que nós fazemos o nosso trabalho então esse questionário de satisfação vai ser encaminhado e vamos verificar o que acontece em termos de satisfação ou não do trabalho parlamentar e por fim queria agradecer a oportunidade de ser diretor da consultoria mesmo tendo resistido durante muito tempo a ter essa oportunidade que é uma oportunidade talvez muito desejada pelos consultores e quero de qualquer modo dizer que esse ano nós estamos comemorando 40 anos de assessoramento institucional nós vamos fazer alguns eventos vamos fazer uma publicação eu consegui estou terminando tá aqui consegui reunir na minha sala há pouco tempo os ex-diretores vivos da consultoria legislativa que contribuíram para o modelo que nós temos um modelo concentrado um modelo institucional um modelo que valoriza a democracia porque lá nós não atendemos só do PMDB do PSDB ou do PT nós atendemos indistintamente qualquer parlamentar mesmo que não tenha partido e nós apesar de opções talvez pessoais de consultores que são seres humanos que tem as opções políticas nós nos obrigamos a atender da mesma maneira todos os parlamentares sem distinção então esse é o trabalho da consultoria e estamos comemorando os 40 anos muito obrigado Obrigado Luiz Henrique Só fazer um pequeno remate a grande dificuldade que a gente tem também em consideração que a Cintia falou é o modelo parlamentarista que tem na Inglaterra a união do legislativo como vamos dizer assim no executivo que nós aqui não temos como o Cristiano observou às vezes nós entramos em sistemas de concorrência com o Poder Executivo ao invés de somarmos esforços Muito obrigado Luiz Henrique já estamos aí abertos para inscrições para discutir o doutor Adolfo aqui já está inscrito eu queria perguntar ao deputado Osmar Serraglio que com a sua grande visão política o deputado Osmar Serraglio dispensa a apresentação eu queria ressaltar que ele é deputado federal desde 1999 foi assumiu aí diversos cargos aqui na casa eu tenho experiência política em comum e foi um notável primeiro secretário 2007 no BN 2007 2009 quando começou a plantar essas coisas da legística foi um pioneiro em protagonizar ideias e discussões e mesmo projetos nessa questão da legística o senhor quero que o senhor considere esse debate esse projeto como uma sequência do seu trabalho iniciado em 2007 deputado o que lhe parece tudo isso essa coisa da avaliação do impacto legislativo essa deficiência de informação que é a matéria prima para a realização desses relatórios de avaliação do impacto e também se isso não pode dar um caráter por demais técnico às vezes ao trabalho político que é necessário ter quer dizer será que também não podemos sair de um extremo para outro de talvez uma falta de avaliação técnica que dê condições para os deputados avaliarem as melhores opções para tomada de decisão também chegar a um ponto em que os deputados em algum momento se sintam alijados o Sérgio presencia toda vez lá no plenário que no calor da discussão do plenário que a política arruma formas que são muito interessantes de resolver o problema ali e de fazer votar uma proposição que muitas vezes se não é naquele momento não passa mais ah mas precisa de uma avaliação do impacto daquela emenda então passou o time como dizia um sábio chinês perde tudo quem perde o momento certo o que lhe parece então tudo isso eu vou tecer antes algumas considerações primeiro eu quero dizer que quando o primeiro secretário os que me estavam mais próximos sabiam que eu ficava meio aflito diante das licenças que pediam aquela que de certo modo substituia a licença prêmio sei lá como é que chamavam mas era a licença para estudos para capacitação tanto é que eu de alguma maneira passei a introduzir a obrigatoriedade de quem o fizesse que trouxesse uma síntese pelo menos para que isso fosse compartilhado e eu não sei de outras mas eu quero dizer que foi com orgulho enorme que eu assisti essa eu vejo que realmente foi proficiente valeu a pena nós termos a casa ter investido no estudo que a Cintia fez e eu queria solicitar ela não sei se já eventualmente já traduziu isso numa peça porque aqui ela tem a síntese mas se não tem eu queria solicitar que fizesse com essa experiência crescida dos dados pessoais das visitas tudo para que nós efetivamente tivéssemos um proveito o mais cabal possível dessa sua experiência e eu vou cair na nossa atividade e aí traduzindo a vocês a aflição do parlamentar e também vocês vão verificar como realmente nós teríamos uma produção diferenciada se passássemos a produzir as nossas normas segundo aquilo que se vê que está sendo praticado no mundo eu ainda você vê por exemplo o artigo 170 do código da Suíça obriga o legislador a ter avaliação da eficácia da norma que produziu é um princípio constitucional vocês pegam regimentos de casas da Itália da França da Alemanha vocês vão perceber que lá existem comissões permanentes para acompanhamento do impacto efetivo você tem a simulação prévia as hipóteses formuladas para daí conduzir a produção da norma mas depois você tem que acompanhar e tudo isso que aqui ela apresentou tão detalhadamente parece que nós precisamos nos aprofundar e criar mecanismos para que a gente efetivamente tenha isso se não for possível a nível político o anívio que todo mundo critica não sei a utilização da expressão a nível mas se não for no ambiente político que nós tenhamos isso no ambiente técnico que nós criamos aqui de alguma forma uma estrutura que acompanhe as consequências advindas da nossa produção legislativa eu acho que é fundamental isso para que nós não tenhamos eu até elenquei algumas situações que vocês vão perceber como nós não temos análise de impacto quando foi elaborada a norma relativa a partilha do FPM o fundo de participação dos municípios os critérios que foram adotados e as circunstâncias em que se permite a divisão dos tributos fomentou a criação de municípios o município que tivesse 30 mil habitantes com um distrito de 5 e outro de 5 e outro de 5 de repente a norma veio e disse ó queria mais por que vai ficar só com 30 fica com os seus 20 você vai ganhar igualzinho e ainda vai ganhar igual a você mais 5 mais 5 e mais 5 em pouco tempo nós tivemos mais de mil municípios criados no país se vocês forem ver na Europa vocês vão ver Suécia Noruega Holanda eles praticam o que eles chamam de amalgamation eles estão voltando voltando a Holanda de 700 e poucos municípios foi reconduzida a uns 300 400 municípios para evitar toda aquela estrutura administrativa todos aqueles custos que nós conhecemos que significam novas instituições autônomas um outro exemplo os royalties a lei de hoje para não falar depois sobre opressão mas as leis de hoje vocês verificarem algumas vezes vocês percebem vocês leem nas revistas sobre uma cidade ali no Rio de Janeiro pequenininha que ganha um horror de dinheiro mas eu falo por uma lá no Paranazão porque eu sou lá da fronteira do Paraná há uma cidade lá de 16 mil habitantes que recebe mensalmente 2 milhões e meio mais ou menos de dólares de royalties e também o que se fomentou lá mesmo o município que fazia que margeava o Rio e que portanto tinha o benefício do royalty tinha um distrito mínimo de mil dois mil emancipou para ficar com os royalties então um horror de dinheiro se vocês forem lá vendo o que eles aplicam e isso é uma das coisas que eu vi em cima dos royalties vocês vão perceber que a despeito de certas cidades sejam acumuladas com expressivas importâncias os royalties para a grande população não significou nada criam-se coisas por exemplo lá nessa típica sabe Deus quantas outras assemelhadas fizeram um monumento turístico onde não há quem vá lá porque morre um mundo de dinheiro gasto deram para uma outra indústria ou seja o bem-estar um que outro cidadão que se enriqueceu as custas dos royalties enfim para efetivamente a sociedade não se perceber o resultado uma outra situação uma lei vejam foi aprovada uma lei aqui essas coisas que eu estou falando são pelas circunstâncias da vida que a gente teve contato por isso que de certo modo até grava eu vivo eu vivo na faixa de fronteira desse país o meu estado é o Paraná nós temos uma norma que obriga a todo cidadão brasileiro que tenha sítio na margem de norte a sul tem que ratificar o título não há essa obrigação já tem mais de 10 anos não há estrutura que possa viabilizar a recepção dessa ratificação e a cada vez e tudo sabe porque isso que aí vem aquela relação custo-benefício porque é que se impôs isso uma sociedade toda de fronteira porque há um cidadão há um cidadão que em virtude de ter sido vencedor numa ação de desapropriação veja desapropriação na faixa fronteira a união entendeu mas faixa fronteira é minha porque que eu vou pagar só que quando ela acordou pra isso já tinha sido já tinha feito coisa julgada e é uma fortuna realmente um bilhão dois bilhões era aquela família martinez que tinha um deputado aqui pois bem pra impedir que eles tivessem acesso a esse valor anularam todos os títulos de todo mundo e anulavam o dele também anularam do Brasil inteiro uma lei a domina uma lei a domina vocês devem lembrar quando fala assim lei a domina quando Getúlio vai na época Getúlio vai um cidadão francês aqui era um francês faleceu aqui e pela linha de sucessão aqui não havia nenhum brasileiro que tivesse possibilidade de ser herdeiro o herdeiro seria um outro lá fora aí se estendeu a linha de coisa pra beneficiar alguém beneficiou levou voltou a lei ao normal lei a domina essa lei de fronteira é a domina é para essa família pra que ela não tenha acesso todos os proprietários rurais são milhares se não milhões de repente obrigados a ratificarem está na lei se não ratificar o título é nulo aí vai o banco pegar um financiamento no seu título é nulo você tem que ratificar e você não consegue ratificar uma outra que eu queria dessas leis que são feitas sem essa reflexão e sobre o impacto de consequência enfim se tem consequência pode haver uma expressão como essa uma lei que não pega isso é um vexame pro legislador como eu acho que é um vexame pra nós da comissão de constituição e justiça vermos as adins que circulam por aí mais de mil isso é um atestado da nossa incompetência nós não nós não verificarmos que estamos produzindo normas inconstitucionais como ele próprio falou como seria melhorado o nosso trabalho como parlamentares se nós fizéssemos esse método que ela disse primeiro se ingira o âmbito daqueles que podem propor nós juramos cumprir a constituição nós rasgamos pelo menos mentalmente todo dia porque todo dia tem uma emenda constitucional ali pra você assinar aí você assina por compaixão eu estou precisando do meu dininho tá bom é só pra discutir mas é mais a instituição a soberbada com projetos e projetos até eu pensei vocês estão no ambiente que trabalham na transparência eu acho que uma forma de evitar porque uma das coisas e aqui já se fez referência a isso que se valoriza o parlamentar é dizer eu tenho um projeto que diz isso só naquele projeto eu lembro por exemplo eu fui relator num certo período da inimputabilidade a redução da responsabilidade penal tinha 21 absolutamente iguais 21 projetos absolutamente iguais ou seja foram colhidas 171 assinaturas muito mais tramitou circulou pegou e passou e passou pra cá passou pra aquela repetição percebe? então isso é a tal da legística a legística é essa é essa organização mental que nós precisamos eu lembro que numa campanha que eu fiz ali não sei se era pra secretário pra presidente eu falei nós precisamos eleger uns 50 temas e todos nós nos concentrarmos naqueles temas naqueles temas nós não vamos solucionar o mundo e quando vem alguma coisa que é diferenciada de alguma maneira canalizar para que vá para aquele tema e aqui ela fiz a referência quem provoca os temas lá é o executivo que encaminha praticamente uma produção legislativa ah mas é um parlamentarismo tudo bem também não estou querendo dizer que nós devamos aqui nos engessar mas também não pode ser essa forma abusiva eu diria estúpida de atuar porque toda a capacidade e competência que tem de muita gente boa nessa casa tanto no ambiente de vocês quanto nos parlamentares é malbaratada tristemente outra coisa que eu acho que eu não sei como e aí o pessoal vai me executar o que eu digo mas eu não suporto aquela repetição de discursos iguais 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 você perde duas três quatro horas sempre a mesma coisa tem que ser mais objetivo aqui é uma produção aqui não é um um ambiente para convencer sei lá até porque vocês veem lá no próprio plenário não convencem ninguém raramente raramente só quando há uma já há um espírito de recepção estilo aquela da emenda dos Reuters a grande aí que já estava todo mundo assim e tal de repente um discurso lá sacode e faz com que se mude o rumo aquelas mudanças que a gente comenta vocês fazem estudo formulam o projeto lá aí vai para uma comissão discute vai na outra anos mas chega lá na hora não agora vai ser isso aqui não houve nada de análise enfim de aplicação isso aqui para nós é um atestado de ignorância legislativa nós percebemos como eles fazem e como nós eu não falo vocês estão na parte técnica nós legisladores fazemos nós legisladores e cometemos equívocos exatamente por não porque o que é a legística primeiro haver a necessidade a necessidade aqui até se fez referência que lá é o sistema anglo-saxão nós somos estupidamente positivistas nós achamos que se nós inserirmos no direito resolveu-se o problema a próxima se o Brasil quiser melhorar é só fazer a reforma política que está resolvido se fizer a reforma tributária resolve o problema brasileiro então positivou é uma questão de fazer uma regra se fizer a regra resolveu o problema do Brasil e às vezes não resolve às vezes complica se vocês por que nós temos uma dificuldade enorme no nosso sistema tributário porque nós pegamos um modelo vejam só nós copiamos um modelo qual é o nosso modelo tributário o modelo alemão não atual o modelo alemão de quando nós fizemos se vocês olharem o nosso sistema tributário que deve ter tributarista nós nos buscamos a fonte a fonte alemã uma federação tá mas no período militarista vocês sabem a expressão do Marshall who has not power who has not money has not power quem não tem dinheiro não tem poder então essa foi a regra vamos trazer para dentro para o centro o dinheiro viu porque daí os estados vêm aqui pedir com o Pires a mão sistema sistema alemão o que é sistema alemão? simples os alemães perderam a primeira guerra em poucos anos se tornaram o que se tornaram e partindo para a segunda guerra aí quando os aliados ganharam a segunda vez eles disseram nós precisamos manietar manietar como? só vocês olharem sistema tributário introduziram um sistema onde todo o dinheiro vinha para o centro e o centro estava na mão de quem eles queriam até domesticar hoje não evidentemente foram evoluindo e não há o que se falar mas eu falo a concepção a concepção então hoje nós se nós tivéssemos é evidente aquela foi uma imposição no período militar mas hoje nós precisamos refletir abstrair tudo o que tem e começar a construir em cima e as normas em geral nesse sentido primeiro o que é que nós queremos resolver com essa lei mas não do João do Pedro aí tem que ver todas as situações que precisam ser resolvidas quais os instrumentos que nós temos normativos possíveis de resolver esse problema e daí simular tudo bem se eu aplicar vai atingir isso mas realmente verificar antes antes se vai atingir aquele objetivo e depois e conferir se não conferir vem aquilo que ela falou não é o recall mas é a revisão daquilo que se produziu não temos nada de tipo de avaliação é essa aflição que eu traduzo no sentido de que imagine o que seria para nós legisladores se nós tivéssemos uma coisa racional lógica porque nós não estamos sendo lógicos não faz sentido essas comissões especiais em que o deputado tem que ir lá não sabe nem o que está acontecendo não sabe nem o que está acontecendo então eu não sei eu terminei falando tanto que eu não sei nem se eu não lembro nem da pergunta dele mas eu queria mas eu queria falar veja uma outra situação que eu diria teratológica a das medidas provisórias não tem que mudar e quantas vezes vão mudar não adianta mudar se nós não praticarmos não precisa mudar nada se nós fizermos o que está posto não precisa mudar nada nas medidas provisórias nunca precisou porque nós copiamos lá do modelo do modelo italiano só que lá tem que imediatamente mandar e tem que se tiver em recesso tem que convocar tem que decidir em poucos dias se a medida provisória vai ou não vai ter eficácia se não tiver cai o gabinete é uma medida do regime parlamentarista aí nós trouxemos para cá tudo bem com modos em rebos vamos adaptar é só cumprir o que nós colocamos lá que com cinco seis dias tem que ser a comissão alguma vez vocês viram a comissão de uma medida provisória então é o parlamento que se que se anula não adianta mudar a regra é só cumprir o que está posto lá se nós imediatamente olhássemos a a a a medida provisória se ela realmente é urgente é relevante vejam o supremo peca também o supremo para quem estuda direito sabe nós temos conceitos abertos a gente chama conceitos jurídicos indeterminados são palavras vagas que admitem mas tem um ambiente existe um exemplo de carriol que é terminativo sobre a compreensão disso imagina que nós apaguemos aqui as luzes todas e eu pegue uma lanterna e foque aonde está focado se alguém de vocês disser que aquilo lá está escuro está sendo ilógico ao mesmo tempo se o foco é pequeno está mostrando ali mostrar lá do outro lado escuro se o cara de celular está iluminado ele é ilógico então nós mesmo nos conceitos vagos nós temos situações que são definidas então lá é escuro e aqui é claro agora quando você passa da zona clara para a zona cinzenta só ali só ali que o conceito jurídico pode ter nuances da interpretação fora disso não é interpretação é só uma e quando você bota relevante urgente e o supremo ao invés nas situações em que não é urgente pode uma medida provisória ficar valendo nós temos medida provisória esse código florestal que nós estamos estudando há dez anos é uma medida provisória sabiam até hoje em vigor no Brasil nunca teve passado pelo parlamento porque ela veio aí mudou o sistema o regime e ela ficou no estoque tem cinquenta e poucas medidas provisórias são leis definitivas no Brasil que nunca mais nunca passou pelo parlamento enfim para vocês verem que se vocês têm aflições nós também temos nós também temos mas de qualquer modo quero dizer que é uma alegria é um privilégio eu quero que vocês nos ajudem na parte técnica porque na parte política é difícil eu já fui eu já participei da reforma do regimento interno da casa e por exemplo a gente atua na área jurídica vocês sabem ninguém pode ir lá na justiça entrar com uma ação ou se ele vai entrar com uma ação igual não tem como entrar com uma ação ali dispendência aqui aí faz outro igual igual aí você fala vamos tirar isso aí vamos tirar primeiro você tem que ir lá na biblioteca ver tem um isso aqui já está vocês não convencem o deputado a tirar essa iniciativa porque acham que isso aí é que dá exteriorização e tal então nós temos que achar outro caminho por acaso Sérgio meu correu agora a gente vai falando e vai pensando né a hora que vocês colocarem na tela para que todo cidadão brasileiro saiba por exemplo a inimputabilidade está aqui o projeto qualquer brasileiro que acessar sabe lá tem um projeto assim o cara que apresentar ali vai dar um atestado de ignorância o Brasil inteiro vai saber isso aqui já tinha lá comece a pensar nisso vai reduzir bastante desses projetos repetidos que tem aí tem tudo imagina 16 mil projetos bom vamos continuar eu vou continuar só um pouco tem um avião 648 tá bom muito obrigado deputado Bom gente a gente não sabia que ia render tá bom vamos fazer o seguinte para a gente já ir encerrando vamos passar para uma rodada rápida aí de perguntas tá eu peço que todos que querem participar aí tem aqui eu só queria dizer o seguinte eu realmente vou ter que sair mas eu me disponho vocês vão ter outros ali quem quiser fazer a menos que alguém queira não sei mas eu realmente falo de uma hora agora ele me assustou e eu vou vir aí eu tô por aí e na outra vez que vocês estiverem no encontro eu me disponho agradecemos então a presença do deputado Osmar Serrago gente nós teremos outras oportunidades para discutir inclusive esse assunto tá hoje é o primeiro dia então teve uma parte aí inicial um pouco informativa mas eu queria antes falar aqui que a Clarissa Tatiana de Assunção Borges faz o seguinte comentário respondendo inclusive fazendo uma fazendo respondendo um comentário do Lamberto que eu não sei qual foi mas eu sei que ela disse que não me parece ser uma questão de limitar as proposições individuais mas de insistir com os congressistas que é mais importante uma ação consertada e consolidada que a mera apresentação de proposições que hoje são utilizadas para medir a produtividade entre aspas dos parlamentares nesse sentido o Alex Brito também pergunta poderíamos dizer que há uma unanimidade em torno de necessidade de construção de um modelo legislativo que reduz a quantidade de proposições e benefícios da qualidade aí eu queria então para a gente já encerrando passar a palavra para o Adolfo que é o primeiro inscrito que se puder fazê-lo de forma objetiva primeiro dizendo o nome e de onde que trabalha para fim de registro Adolfo Furtado eu sou consultor legislativo da Câmara e estou no momento dirigindo o centro de documentação e informação eu queria fazer só dois comentários assim bem bem rápidos em relação a essa questão específica de qualidade legislativa de legística o primeiro tem um pouco a ver com o que Cíntia mostrou a situação específica bem peculiar do sistema britânico em que por ser um regime parlamentarista o governo o governo surge do parlamento e em função disso o próprio parlamento por assim dizer ele tem total acesso aos dados do governo por definição a minoria a oposição forma o seu gabinete sombra o seu shadow cabinet e eles ali vão se virar mas a maior parte do parlamento tem acesso direto a informação estatística isso nós temos algumas semelhanças aqui eu estava até comentando um pouquinho com o Gosto que não é muito diferente a situação se você for olhar a maioria das proposições que efetivamente são aprovadas no Brasil elas surgem do poder executivo não dos parlamentares mas nós temos mas talvez isso aconteça por um problema que eu acho gravíssimo e que a gente precisa resolver que tem um pouco a ver com o que o Luiz Henrique tinha falado existe uma enorme assimetria de informação entre o poder executivo e o poder legislativo que deveria ter um mesmo a autonomia do poder legislativo ela tem que se manifestar de várias formas uma delas é ele ter o direito e a absoluta abertura de ter acesso a todas as informações sobre políticas públicas que são necessárias para ele poder elaborar boas vezes e fiscalizar as ações do executivo isso não acontece não acontece nem mesmo quando o legislativo coloca em lei mecanismos específicos para determinar que o executivo encaminhe informações eu sei disso que como consultor legislativo uma vez trabalhei assessorando um projeto de lei sobre o fundo de garantia um projeto de lei complementar que criava novas contribuições e eu sugeri ao relator então na época o deputado Medeiros que incluísse um artigo obrigando a taxa econômica federal a informar trimestralmente ao congresso nacional as comissões de trabalho de finanças e tributação a relação e os gastos que eles estavam fazendo com a contribuição que estava sendo feita pergunte quando eles mandaram essa informação nunca e o que é pior nunca o legislativo cobrou a informação então nós temos uma enorme assimetria de informação que cabe a nós tentar reduzir para criar possibilidades de que a análise prévia do mérito da lei e a avaliação de impacto das leis possa ser algo viável quer dizer nós temos aqui na Câmara dos Deputados do Senado no Legislativo nós temos aqui um grupo de consultores legislativos que ao contrário do IPEA que tem um foco muito grande em economia nós temos o privilégio de ter um conjunto enorme de consultores legislativos nas duas casas com uma formação multidisciplinar e portanto muito mais rica do que a que existe no legislativo para avaliar as leis e o impacto delas principalmente pelo fato de que a gente sabe como as leis são feitas o executivo ele não tem a menor ideia de como é que quando ele encaminha uma lei para cá como são os processos políticos de negociação dessa lei aqui e o que que isso envolve nós temos muito mais ideia do que o executivo de quem são os ganhadores e quem são os perdedores da lei que é uma das coisas mais importantes para a avaliação de impacto lá na Inglaterra então uma das coisas que eu gostaria de pontuar é o seguinte nós estamos fazendo um trabalho conjunto com a consultoria e com o Senin dentro do projeto de informações gerenciais que é um dos projetos estruturantes da casa que é a criação de um banco de dados estatístico sobre políticas públicas esse banco de dados estatístico não é meramente uma possibilidade de o consultor trabalhar melhor ele é um instrumento de independência e de autonomia do legislativo há pouco tempo atrás nós tivemos aqui uma inauguração de um novo ciclo de gestão estratégica na casa que foi pontuado por uma palestra muito interessante do professor ou do do empresário Jorge Gerdau e na época naquela palestra eu fiz uma pergunta por escrito e que também foi feita pela Lígia Fregapanha a ele de qual era o sonho de consumo dele um empresário que estava muitíssimo preocupado com eficiência na gestão pública do que seria o legislativo nosso em 2023 e ele passou pelo menos cinco minutos coçando a cabeça ali tentando encontrar uma forma diplomática de responder e o que ele depois de muita diplomacia ele nos falou foi o seguinte vocês tem que discutir coisas relevantes é isso que vocês tem que fazer vocês não discutem as vamos dizer assim as variáveis macroeconômicas os impactos das políticas públicas em cima dos empresários dos trabalhadores dos estudantes vocês passam a maior parte do tempo discutindo coisas irrelevantes e vocês são atropelados pelo judiciário pelo próprio executivo então isso tem que parar esse tipo de coisa tem que parar portanto eu acho que se existe uma visão de futuro que a gente precisa pensar para a nossa câmara de 2023 não pode ser outra Sérgio é focar em qualidade legislativa quando o Sérgio é é recém entrou na secretaria geral da mesa eu pedi para conversar com ele uma meia hora e mostrei para ele assim como eu mostrei para o Luiz Henrique o resultado de um trabalho de avaliação que foi feito por colegas lá do Sede que trabalham no tratamento técnico da informação legislativa e os colegas dessa área eles chegaram a estarrecedor a conclusão de que 65% das proposições que tramitam na casa agora tem graves erros de técnica legislativa sem falar em questões de mérito mas tem graves erros de técnica legislativa de remissão errada a leis de emendas incorretas que dificultam o processo legislativo de maneira absurda então quando a gente vê isso e vê uma estatica como a que o Luiz Henrique colocou que nas comissões 92% de tudo que se passa em termos de proposição na comissão passa pela consultoria legislativa só pode existir uma conclusão que a grande enorme maioria das proposições que são apresentadas pelos deputados não passa por um processo de avaliação de qualidade pelos órgãos da casa esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que quando se apresenta esse volume enorme de proposições é justamente em função dessa estrutura o que a gente tem é que e isso não é errado obviamente vamos dizer assim a sociedade por meio das suas instituições dos seus lobbies dos seus grupos de pressão vai a cento e tantos ou quinhentos e tantos gabinetes e deputados com o mesmo projeto de lei e entrega aquele projeto de lei com vícios enormes de técnica legislativa com inconstitucionalidades afrontando o ordenamento jurídico vigente e o que acontece normalmente é que isso daí é disparado e nós somos cansados de ver na consultoria legislativa um monte de deputados solicitando que a gente faça uma adaptação do mesmo projeto de lei então alguma coisa precisa mudar e pra gente mudar a gente precisa ser ambicioso e corajoso e é pra isso que a gente precisa do apoio de deputados como o deputado Osmar Serralho que tem uma plena consciência de que o legislativo pra melhorar a sua vamos dizer assim visão a sua imagem institucional ele tem que se reinventar a começar pelo trabalho dos deputados e o trabalho dos deputados ele não pode ser centrado numa competição por quem apresenta mais projetos de lei mais proposições e nesse sentido a gente precisa ver até que ponto o tipo de trabalho da consultoria legislativa dentro de um grande processo de melhoria da qualidade legislativa da casa tem que ser um trabalho de varejo eu não sei se deve ser um trabalho de varejo talvez a gente tenha que repensar o trabalho da consultoria legislativa de modo a que a gente atenda menos o deputado individual e se preocupe mais com a qualidade do processo e aquilo que o cidadão efetivamente precisa receber lá no final isso é uma discussão ampla que a gente precisa ter mas é uma discussão que é imprescindível nós não podemos deixar de ter muito obrigado Adolfo passo a palavra para o Luiz Antônio o secretário vai precisar muito obrigado secretário pelo apoio e pela presença até agora obrigado Cristiano eu queria cumprimentar todas as pessoas que se manifestaram em especial a Cíntia pela apresentação evidentemente o modelo inglês ele não é não pode ser traduzido diretamente para a nossa citação isso é evidente mas ele traz algumas questões para reflexão muito interessantes já há algum tempo nessa casa eu acho que a gente criou ao longo de bons anos eu diria até mais do que os 12 ou 10 anos que foram referenciados aqui alguns sistemas que caminham no sentido da gente poder pensar hoje num sistema de qualidade legislativa minimamente eficiente eu acho que a gente não pode mais ficar só na análise no sentido das dificuldades que a gente tem evidente há muitas dificuldades e o sistema um sistema de boa qualidade legislativa é um sistema extremamente complexo ele não é simples ele tem múltiplas facetas que se espalha por essa casa toda e muito fora dessa casa ao longo desses 20 anos aqui na casa eu aprendi que a gente tem que fazer tem que fazer a gente não pode ficar só esperando vou citar alguns exemplos muito rápidos eu não quero passar de 2 ou 3 minutos de intervenção mas a gente em determinado momento não tinha sequer acesso aos dados de informações financeiras do executivo do CEAF e ficava aquela briga dado que está no executivo não sei o que e tal até que a gente sentou e falou vamos lá e vamos buscar os dados vamos lá conseguimos o apoio político o presidente ligou para o ministro e a gente conseguiu trazer os dados hoje toda noite a gente tem atualização dos dados do CEAF aqui dentro da câmara então se a gente entende que algumas informações precisam estar aqui vamos atrás delas eu sugeriria eu sugeriria que a gente pudesse formar de fato um grupo usando um pouco dessas experiências que a gente aprendeu Cintia e a vivência que a gente teve nos últimos anos para a gente pensar o processo como um todo sobre essas várias facetas de qualidade legislativa e a gente vai se surpreender que muitas das coisas que a gente precisa fazer é uma mera questão de organização a gente hoje tem bons instrumentos de consulta pública hoje a gente tem um processo legislativo que não é perfeito mas ele pode ser aprimorado e ele atende muitas coisas a gente tem um conjunto de consultores nessa casa de excelente nível se a gente pensar e organizar um pouco melhor essas questões eu acho que a gente pode fazer um bom diagnóstico e sair com alguns bons relatórios de pontos que a gente pode avançar no sentido de melhorar a qualidade legislativa aqui dentro do congresso com algumas questões que a gente pode beber aí fora agora é um trabalho que envolve grande parte da casa não pode ser feito só na consultoria nem só no SED nem só no DECOM nem só na SGM ou no DETAC vai ter que envolver muita gente aí e eu acho que a gente tem que fazer primeiro uma análise desses pontos como um todo e sair com algumas propostas algumas questões que vão ser um pouco mais delicadas a apoio político a gente já tem a gente já tem de vários senhores parlamentares hoje estavam aqui o Paulo Pimenta e o Jorge Macerralho mas são vários parlamentares que topam encarar essa briga com a gente mesmo que isso signifique lá no nosso diagnóstico ter algumas recomendações de alteração de regimento que ele mesmo falou que é um parto vai ser muito difícil a gente conseguir mas vamos tentar se a gente não fizer não vai acontecer nunca vamos fazer essas coisas dessa forma mais do que isso eu acho que a gente pode mesmo no nível técnico e com algum apoio político fazer alguns ensaios de avaliação de algumas políticas de algumas questões que a gente elenque que a gente consiga o apoio político para isso e fazer com que essa avaliação possa ser testada vamos aprender vamos ver o que a gente precisa melhorar de repente o que a gente não tem nada o que a gente tem alguma coisa e aquilo que a gente já faz bem eu acho que a gente pode fazer isso então como resultado disso Cristiano eu vi aqui que no início você apresentou um calendário no final a gente tem uma oficina e tal eu sugeriria que a gente fizesse um trabalho para valer com apoio tem que ser apoio mesmo se a gente não tiver um bom viu Luiz Henrique um bom consultor envolvido nisso full time ou pelo menos com uma boa dedicação a gente não vai fazer naquela área temática que a gente escolheu ensaiar bons pesquisadores de informação Adolfo Cássia a gente precisa colocar um grupo nisso para fazer valer de fato um sistema que a gente acredite que a gente possa contribuir entendeu então eu acho que o resultado dessa coisa toda tem que partir para isso a gente tem que partir para a ação a gente tem que fazer mesmo que a gente ao longo desse processo coloque lá olha isso aqui é uma dificuldade séria isso aqui a gente não tem precisão de mais apoio político e administrativo na casa vamos colocar vamos identificar tá bom é isso aí ok obrigado Luiz o Fausto Bandeira está por favor eu sou da consultoria legislativa eu queria fazer quatro colocações rápidas a primeira é solicitar que fossem distribuídas as apresentações que foram feitas aí no powerpoint Gustavo avisar aqui Fausto a propósito o texto da Cíntia já se encontra disponível na biblioteca digital da Câmara dos Deputados tá deixa eu só esclarecer aqui rapidamente depois que eu passei a perder esse programa para a conclusão do programa eu tive que escrever uma monografia uma dissertação e é o que já está disponível no site da casa ela está toda escrita em inglês porque eu tive que apresentar lá eu ainda não consegui traduzir para o português mas a gente pode combinar também uma maneira de eu colocar online na apresentação já que está em português né eu acho que aí no site do SED não é o caso né mas a gente pode pensar mas a dissertação tem muito mais informação do que eu pude passar aqui então se alguém tiver interesse nessa rede de legisla tem uma série de pessoas discutindo e colocando conteúdos relativos ao legisla que nós tem vários funcionários aqui da Câmara que participam eu acho que é uma oportunidade única para a gente também ampliar o debate não ficar só na Câmara e interagir com estudantes pesquisadores que estão fazendo esse debate então por isso que a gente vai colocar também todos esses conteúdos nessa rede de legisla quem quiser também participar de projetos e de qualquer ação relativa legisla por favor mande um e-mail para legisla arroba camara ponto gov ponto br para a gente também começar a organizar voluntários e todo mundo que queira contribuir para esse tipo de discussão e de projetos falso ok então distribuídas as apresentações a segunda colocação que eu teria era Cíntia especialmente para você em relação ao termo regulation que é muito utilizado no inglês e no alemão eu diria que a melhor tradução para o português não seria regulação seria normatização que é mais amplo envolve tanto a legislação quanto as normas inferiores inclusive das agências que são conhecidas mais especificamente como regulação para diferenciar da regulamentação que é feita pelo presidente da república o terceiro ponto é que para quem quiser ter uma ideia básica do conteúdo de uma avaliação de impacto normativo eu sugiro que dê uma olhada no anexo 1 do decreto 4176 de 2002 que é o decreto que regulamentou a lei complementar 95 então esse anexo traz um conjunto de questões que deveriam ser respondidas por cada órgão que encaminhasse a casa civil alguma proposição legislativa se por exemplo as nossas proposições aqui na câmara na justificação respondessem aquele conjunto de perguntas que consta do anexo 1 do decreto 4176 eu tenho certeza que a qualidade da legislação discutida na câmara seria bastante superior da mesma forma se o congresso exigisse do executivo o encaminhamento das respostas a essas questões que constam do anexo 1 tanto nas medidas provisórias quanto nas demais propostas legislativas a qualidade da discussão aqui no congresso seria outra e para concluir eu diria que é importantíssimo para o congresso dar prioridade hoje em dia para os trabalhos de consolidação de leis que estão em discussão na câmara se nós quisermos reduzir essa quantidade cipoal de leis que dificulta o brasileiro em geral inclusive o judiciário enfim a trabalhar precisaríamos priorizar as consolidações seria basicamente isso obrigado obrigado Fausto o Lemar está aqui o Lemar então o Lemar depois a Cássia para a gente encerrar gente bom eu gostaria só de falar que de onde você é eu sou do sede trabalho com a indexação de proposição eu achei muito realmente é o sonho de consumo de todo mundo que trabalha aqui acho que veio uma coisa assim como a Cíntia colocou e eu acho importante por exemplo o que o Luiz estava dizendo que ele como consultor pega e coloca para o deputado que esse projeto é inconstitucional ou qualquer outro problema esse projeto continue essa proposição continue e passa por tantas comissões para que depois o serviço de limpeza seja feito pela comissão de justiça e pela comissão de finanças tendo usado toda uma estrutura e todo um tempo e gastado muito dinheiro para poder analisar uma coisa que o consultor já havia colocado que aquilo não dá então assim tem que ter um mecanismo que não deixe que seja porque assim o deputado não tira lógico porque o sistema legislativo ele é usado para eleger o deputado de novo é como campanha política para o deputado então tem que ter um mecanismo de barrar para que não se gaste tanta gente envolvida porque senão não adiantou nada tirar a comissão de justiça de primeiro analisar o processo porque acaba que ela está fazendo isso depois de passar de novo e gastando muito mais tempo de muito mais gente então tem que ter um mecanismo de parar uma coisa que é evidentemente desnecessária de continuar então eu acho que assim se tiver mais debaço se tiver mais alguma maneira de fazer com que isso dê certo vai ser muito produtivo para o país então era só isso que eu queria colocar Obrigado Cássia Meu nome é Cássia Botelho eu estou departamento de taquigrafia revisão e redação e gostaria de dar o testemunho assim desse momento singular que a gente está vivendo na área legislativa da importância de isso eu não vejo que essa discussão vai terminar naqueles cinco temas eu acho que outros temas vão ser propostos eu concordo muito com o Luiz quando ele falou nessa necessidade de um diagnóstico eu acho que todos nós nesse pouco tempo em que assumimos desafios na área legislativa temos feito diariamente diagnósticos de normas que existem por questões de que elas sempre existiram de normas que existem não são aplicadas de normas que existem e precisam ser alteradas agora é importante realmente a gente olhar isso de uma maneira conjunta eu acho que a importância desse seminário passa nesse sentido porque se a gente quer uma melhoria para a Câmara é importante que essa área legislativa trabalhe unida e eu acho que essa discussão nesse ciclo de debate traz essa visão então gostaria de ressaltar isso tá bom parabéns aí a todos obrigado para encerrar então Lúcio você bem objetivo estive recentemente em Timor-Leste apresentando um relatório nacional eu sou da área administrativa da assessoria técnica da diretoria geral mas na hora que você passa os números absolutos da produção legislativa para um europeu no caso aqui essa observação foi da secretária geral de Portugal doutora Adelina conselheira Adelina a terminologia na hora que ela ela se depara com esses números do nosso processo legislativo é frenesi legislativa aquela disputa dos tubarões buscando a carne que é utilizado na disputa pelo alimento é isso e o deputado Osmar ele fez essa crítica ou autocrítica especificamente a necessidade de revisão para a dor ficar colocando essa análise crítica essa busca por instrumentos mas também não vamos ser tão autocríticos assim se a gente for buscar no processo de elaboração da nossa carta constitucional até a sistematização até a comissão de sistematização esse país estava sendo moldado voltado para o parlamentarismo de repente nas duas últimas votações praticamente é que nós modificamos e introduzimos sistemáticas o presidencialismo e ainda tivemos que conviver com essa mistura ou seja a própria medida provisória enquanto sistemas constitucionais sequer permitem que o poder executivo possa ter a iniciativa de uma proposta de lei aqui você tem uma medida provisória você tem matérias que são de reserva iniciativa exclusiva privativa do presidente da república então nós temos que fazermos uma autocrítica mas também temos que não podemos perder o foco da nossa história constitucional e do próprio processo de formação da nossa carta política é só apenas uma observação de alguém que é da área administrativa mas que vê com muito bons olhos essa preocupação da área legislativa não com a quantidade com frenesia mas com a qualidade eu acho que vocês estão indo muito bem muito obrigado eu vou dar a última palavra ali para a Cristiane sim já estenderam o máximo viu Jair vou ficar te devendo hoje porque para nós também não deixarmos o debate nos cansar acho que a gente tem que ir devagar vou ser bem rápida já que eu estou aqui na ponta de um processo dentro do centro de documentação e informação meu nome é Cristiane Coelho eu trabalho na coordenação de pesquisa sede e depois eu vi todas essas participações e apresentações e a gente se vê aqui no final do processo que é a entrega da informação para a sociedade nós estamos num local onde a sociedade nos pergunta e quer localizar leis e aí que entra o que o Adolfo falou da perda e da dificuldade que a gente tem de localizar uma lei por causa de erros na técnica legislativa e o impacto que isso causa na recuperação da informação e na entrega que a gente tem que dar e na explicação que a gente tem que dar para a sociedade diante de todo esse que foi apresentado aqui questões do tipo por que que demora tanto para uma determinada proposição ser aprovada então a gente se vê diante de ter que explicar dentro de uma técnica ou dentro do que é regimental e devolver isso para a sociedade olha não é aprovada por isso por isso por isso por aquilo da dificuldade que a gente tem de repassar essa informação no meio de todo esse caos que vocês apresentaram apresentaram aí então isso tem um reflexo muito forte na área de informação e na área da devolução da informação para a sociedade maravilha muito obrigado eu queria perguntar aqui aos nossos palestrantes participantes da mesa se querem fazer comentários finais só antes dar uma última informação que tudo isso aqui está sendo gravado vai ser registrado transformado em uma publicação também de forma que as pessoas continuarão tendo acesso a esse conteúdo quem quiser continuar a participar e acompanhar essa discussão por favor acesse então a rede ning.legística onde especialmente o grupo de discussão experiências legislativas onde que nós vamos poder continuar fazendo essa discussão obviamente que a gente viu que é muito complexa por favor Cíntia eu só queria para concluir deixar algumas conclusões minhas eu acho que a gente não deve achar que nós como a Câmara dos Deputados como o Congresso que nós temos a responsabilidade de todo o processo não somos tem coisas que precisam ser feitas pelo Executivo tem coisas que precisam ser feitas pelo Judiciário e a gente tem que focar no que a gente pode fazer com mais facilidade então por exemplo eu particularmente acredito que essa parte de codificação consolidação revogação das leis é um trabalho muito mais prejudiciário porque é quem está aplicando é quem sabe quantas ações estão entrando na justiça e tem um know-how muito maior porque uma lei que deixa de existir fica um vácuo enorme no ordenamento jurídico é complicadíssimo então assim nós não temos ou pode ter grupo de trabalho dos três poderes três poderes envolvidos mas não é uma responsabilidade só nossa avaliação do impacto pelo menos as nós a gente tem que fazer mas tem que ter esse auxílio do executivo com todas as informações que eles têm importante lembrar que as mudanças que aconteceram no sistema em inglês já tem acontecido nos sistemas europeus mas no caso do sistema inglês o parlamento reclamou o parlamento chegou para o governo e falou assim ó, desse jeito não dá vocês estão mudando coisa demais em último caso e depois emenda tudo que vocês mesmos mandaram então a gente tem autonomia como um poder autônomo de pegar e dizer olha né quer dizer claro que a gente precisa de reformas aqui primeiro mas eu queria focar no que várias pessoas falaram e eu acho que é o que a gente precisa pensar essa questão do excesso de projetos tramitando na casa né a casa fica pesada fica cara fica lenta não é só no plenário que eles votam a toque de caixa eu agora estou fazendo assessoria de comissão e vejo que a maioria dos deputados não conseguem saber acompanhar de perto também o que está sendo votado nas comissões e tem os projetos conclusivos que passam 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 e vai vir a lei e nem os deputados estão sabendo o que virou a lei né e um monte delas não precisariam de fato existir né a gente sabe disso então eu acho que se a gente focasse naquilo que é verdadeiramente só nosso e só depende de nós já seria um passo enorme assim às vezes a gente fica pensando grande demais e não faz nada né era isso gente então as ideias passaram aqui tentando fazer uma rápida síntese na dificuldade do acesso à informação que é a matéria prima essencial para a realização desse sistema de avaliação do impacto a falta de priorização das matérias legislativas obviamente que a consultoria nenhuma inteligência pode dar conta de fazer esse tipo de análise num cabedal aí de milhares e milhares de projetos a falta também de sistemas de guinotina é uma palavra meio forte mas se costuma usar isso que faça algum tipo de filtro nas proposições algum tipo de seleção de prioridades a falta de instrumentos que possam contribuir para a diminuição dos vícios de técnica legislativa nós temos aí estamos começando a desenvolver projetos nesse sentido tais como os editores de texto legislativo no sentido de auxiliar nesse processo e também resta não saber como é que nós podemos contribuir para diminuir a competição entre parlamentares que a gente viu que pode resultar nesse frenesi legislativo como o Lúcio falou queria agradecer a presença aqui do Luiz Henrique da Cíntia de todo mundo que participou hoje da atenção de todos queria agradecer também a equipe que ajudou a organizar esse evento aqui o Gilson a Cida a Nilza a Alessandra também e as pessoas do Decom presta aí uma salva de palmas para eles e nós continuamos então discutindo dia 27 de outubro com o Júlio Pinto que está aqui presente e o Fernando Sabó dois craques aqui da casa processo legislativo comparado muito obrigado boa tarde a todos